Olá, aqui é o Victor Palandi e seja bem-vindo a mais um curso gratuito aqui do Copywriting Descomplicado do nosso canal. Você está vendo na Udemy, está na Udemy, onde você está assistindo. Esse conteúdo aqui é gratuito porque nós queremos entregar para você o que há de melhor em Copywriting junto com inteligência artificial. O nosso objetivo ao longo desse nosso curso é trazer um conteúdo completo, não é porque é grátis que a gente vai fazer meia boca, não, é um conteúdo completo que vai trazer formas de criar cópia utilizando inteligência artificial, que a gente pode chamar de robôs. Então os robôs lá, você coloca o texto, eles vão gerar alguma coisa a partir do que você pergunta, dos comandos que você coloca e com isso a gente vai conseguir entender como que essa revolução tecnológica vai contribuir ou atrapalhar alguns copywriters ao longo da carreira aí, mas contribuir de uma forma geral para o desenvolvimento de uma comunicação mais persuasiva, com o português mais correto e também para que a gente consiga cada vez mais evoluir na questão de persuasão. Você vai perceber que até mesmo a inteligência artificial utilizada da forma correta, ela vai trazer respostas e direcionamentos que nem mesmo copywriters experientes às vezes pensam. Então eu acredito que é uma arrogância alguns copywriters que falam que não é tudo isso, um chat GPT, que não vai substituir os copywriters. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, mas que é sim uma ferramenta que tem um potencial enorme, gigantesco, de cada vez mais ou ser um parceiro da nossa vida ou então substituir os maus copywriters. Por quê? Porque a inteligência artificial nada mais é do que uma... de maneira simplificada. É uma tecnologia, é um algoritmo, é uma série de comandos lá que varre o conhecimento do mundo. São variáveis, são milhões e milhões e milhões de variáveis e a cada novo dia que passa, novo dia não, novo segundo, novo minuto, ele aprende mais coisas. Então a tendência é que ao longo dos anos ele vai se tornando cada vez mais completo e dessa forma ele consiga cada vez mais responder perguntas complexas, entender por que não emoções, que é uma coisa que é difícil para um robô, né? Cada vez mais ser empático, enfim, é uma coisa que a gente vai cada vez mais vendo que lembra um pouco Hollywood, né? Lembra Exterminador do Futuro, né? Não sei se você já viu, tem que ver, né? Poxa, Arnold Schwarzenegger do seu auge ali, tendo que salvar o mundo, né? Salvar a Sarah Connor e tal. Enfim, por quê? Porque a inteligência artificial do filme, olha que esse filme é dos anos 80, hein? Se desenvolveu tanto que eles começaram a dominar o mundo. Será que a gente vai chegar nesse ponto? Não sabemos, mas até lá a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que aprender como utilizar essas ferramentas para nos tornar melhores copyrights. Ou até mesmo substituir parte do nosso trabalho. Por que não? Às vezes tem que escrever uma legenda de rede social. Ah, eu não vou perder meu tempo se lendo uma legenda de uma fotinho na rede social. Senta lá numa ferramenta de inteligência artificial dessa, coloca lá, legenda, para uma foto, né? Coloca as informações que a gente vai falar depois. E ele já gera uma legenda. Então, assim, pra mim, né? Pra eu que sou preguiçoso, aquilo é uma ferramenta fantástica, né? Então não tem como achar ruim algo que faça um trabalho por você, correto? Bom, e aí vem um outro ponto também, que é uma discussão interessante. Até onde também copyright não é uma commodity, né? O que é uma commodity? Commodity é um produto que você consegue vender e não tem nenhum tipo de... É um produto que ele não passa por um processo de transformação, né? Por exemplo, um café. O café é uma commodity, né? Um grão de café. Mas, ao mesmo tempo, o café do Starbucks já é uma experiência. Então, o café do Starbucks, ele passa por processos que o tornam mais caro. É por isso que você paga seis, sete reais num café filtrado do Starbucks. E o café commodity, que vem a sacas de grãos, eles são muito mais baratos. Por quê? Porque eles são plantados, colhidos e ensacados. Então não existe um trabalho ali muito criativo em cima. Então, o copy entra numa discussão como essa. Então, até que ponto, se uma ferramenta consegue gerar uma copy tão rápido e tão fácil, até que ponto o copy não é commodity, né? E eu, de certa forma, acredito muito nisso. Eu acho que boa parte das copies, elas são commodities. Copywriting é um trabalho operacional. Por isso que quem é empresário tem que pensar em contratar um copywriter. Por mais que, por exemplo, eu seja um copywriter, é questão de, às vezes, não precisar escrever todas as copies. Tem alguém para escrever a maioria das copies. Por outro lado, existe o que eu chamo de arte. Então, o copy, ele também pode passar o nível de commodity e se tornar uma arte. Só que são poucos que realmente atingem um estado como esse. Uma copy, eu gostaria de salientar, que o editor pode até colocar uma imagem aqui na tela, que é a copy bilionária do Wall Street Journal. É considerada a carta de vendas que mais vendeu na história. Aquela carta específica vendeu mais de um bilhão de dólares, isso na década de 80. E a copy é clássica. Ela fala assim, dois homens estudaram juntos, cresceram juntos, durando no mesmo bairro, seguiram a mesma carreira e os dois trabalham na mesma empresa. Só que um é o presidente e o outro é um assistente. Qual que é a diferença entre os dois? Aí você responde, a diferença é que o presidente lia todos os dias o Wall Street Journal, ia ser se mantinha atualizado sobre o mercado financeiro, sobre o mundo, etc. Então é uma copy baseada em storytelling e que é um fenômeno. Então eu diria que essa copy é uma arte. Não é uma copy, uma legendinha de Instagram, uma foto de um feed. Realmente é uma carta de vendas ali que converteu um bilhão de dólares na década de 80, numa época que não existia internet. E a gente pode pensar em outras artes. Temos, por exemplo, a famosa que é todo mundo riu dele, mas quando ele sentou no piano, aí tem os três pontinhos lá. Não lembro exatamente como é a headline, vamos colocar aí também na tela. Então essa é uma copy que passa por gerações e ela continua sendo marcante. É um exemplo de uma copy que passou um estado de comodity e se tornou uma arte. Então eu acredito que a inteligência artificial é capaz de criar muitas copies que são simples, que são então copies que são feijão com arroz. Mas é nosso trabalho como copywriter ir além e criar copies que atinjam o estado da arte, que realmente sejam um copy memorável. No Brasil a gente tem um grande exemplo da Empiricus, que é o fim do Brasil. Na verdade não foi nem eles que escreveram. É uma campanha que já fez sucesso nos Estados Unidos, que era The End of America, e eles fizeram uma repaginada e fizeram o fim do Brasil. No período do PT e tal, que o Brasil ia acabar, não sei o quê. Foi uma copy também fantástica que revolucionou o copywriting aqui no nosso país. E a gente pode pensar em outras aí. Então nesse treinamento a gente vai justamente entender como que a gente pode usar as ferramentas de inteligência artificial como o chat GPT para criar tanto copies simples e fáceis e rápidas, que eu diria commodities, coisas que você ali apertou e saiu, quanto ajudar nós a criar copies que atinjam o estado da arte, que realmente sejam fora de série. E isso eu acredito que a ferramenta não vai conseguir fazer, porque precisa de um tino, de um mano assim, precisa ter um toque de luz, uma genialidade para sair algo que realmente seja fora do comum. Beleza? Então seja muito bem-vindo, agradeço pela atenção, agradeço pela confiança, e bora embarcar então nesse treinamento. Esse foi o vídeo acho que mais teórico e mais de blá 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 que vai ter aqui. Nos próximos já vai ser mais prático e direto ao ponto. Fechou? Um forte abraço e a gente se vê então na próxima aula. Até já. Olá, aqui é o Victor falando e estamos na segunda aula do nosso treinamento de inteligência artificial para copywriters e aqui vamos falar sobre o chat GPT, que é hoje a ferramenta mais famosa de inteligência artificial. Tem muitas outras, eu vou inclusive trazê-las aqui para a gente, eu vou mostrá-las, mas quero falar um pouco mais dela, específico nessa aula, porque é a que eu vou usar para a gente colocar os comandos em ação, tá? E também porque ela é mais famosa, mais conhecida, está no hype. Bom, primeiro de tudo, o que o chat GPT faz? Você escreve comandos nele e ele te traz respostas. Então você pode pedir para ele uma receita de um suco de laranja, ele vai te trazer as receitas, pode pedir para ele resolver uma fórmula matemática, um cálculo matemático, ele vai te responder. Você pode pedir informações históricas, quem foi o 12º presidente dos Estados Unidos? Ele vai te responder. Então ele serve meio que um Google, mas ao mesmo tempo ele tem um trabalho criativo também. Você pode pedir para ele escrever uma música, escrever um poema. Então olha como acaba sendo abrangente, inteligência artificial. Uma coisa que o pessoal fala, será que vai substituir o Google? Eu acredito que não. Por quê? Porque ele traz respostas de acordo com perguntas chapadas. Então, por exemplo, qual que é a capital da Albânia? Beleza, coloca lá qual a capital da Albânia e ele vai te trazer a resposta. Isso o Google também faz. Mas se você quiser saber, por exemplo, eu quero ver a crítica de cinema sobre o novo filme que saiu na Netflix. Você não vai colocar isso no chat de EPT, vai colocar no Google. Por quê? Porque ele vai te trazer vários blogs de críticas de cinema que você vai conseguir ver opiniões de muitas pessoas. Então, o chat de EPT traz respostas mais diretas, mais claras, mais objetivas. Enquanto no Google você sempre vai ter acesso a artigos de opinião, blogs, colunas e outras coisas mais abrangentes de sites diferentes onde você pode comparar respostas. Então, eu acredito que um não vai matar o outro. Tá bom? Aí, também tem a questão da pergunta se é pago. Eles lançaram uma versão paga, mas tem a versão gratuita também. A diferença é que a gratuita, às vezes, fica fora do ar, fica estável. O pago também recebe algumas funcionalidades antecipadamente. Então, para quem for usar de forma profissional compensa pagar. Quem for usar todos os dias for heavy user, compensa pagar. Acho que é 20 dólares. Pelo menos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. E outra pergunta aqui que também tem é vai roubar emprego de copywriter? Como eu comentei brevemente no primeiro vídeo, eu acredito que vai roubar emprego de copywriter sim, dos ruins. porque ele realmente faz copy muito boa. Então, tem copywriter, por exemplo, que ganha dinheiro só fazendo legenda de Instagram. Então, assim, esse trabalho aí, na minha opinião, ele não é muito, é um trabalho muito simples ali. Então, eu acredito que o chat EPT vai se substituir essas copies. E-mails transacionais. Alguém, por exemplo, foi contratado só para escrever e-mails de obrigado, de boleto, de carrinho abandonado. também consegue fazer isso no chat EPT de maneira tranquila. Então, acho que, assim, uma parte vai perder os seus trabalhos. É o que eu falo de copywriting commodity, né? Que é aquele que passa por um processo muito simples. Agora, as copies mais avançadas, as copies mais criativas, de fato, ou que tem que fugir do lugar comum, que realmente chega num estado de arte, essas jamais serão feitas por um chat EPT. Porque elas, justamente, são ser novas, são ser quebrar o padrão. E eu acredito que eles vão conseguir criar algo nesse nível. Até porque acho que vai muito do tino do copywriter, vai muito daquele momento de luz ali, de genialidade. Então, eu acredito que esses trabalhos não vão sumir por causa da inteligência artificial. Então, cabe aos copywriters não se preocupar se vai roubar o emprego ou não, mas aprender a usar para conseguir colocar seu favor. Então, conseguir escrever ah, putz, eu estou na dúvida sobre esse público-alvo. Usa o chat EPT para te ajudar a definir o público-alvo. Você não sabe como começar uma copy. Usa o chat EPT para dar umas ideias de início de copy. Você não vai usar aquele início, mas você pode utilizar como uma fonte de inspiração para quebrar aquele estado da folha em branco, que é o grande temor dos escritores. ou então você pergunta para o chat EPT alguma coisa assim, putz, o que argumento usar para convencer a pessoa sobre isso? Ele vai dar umas ideias de argumento. Alguma pode ser útil para você utilizar, outra não. Então, eu acredito que não vai ser tão preto no branco. As pessoas são muito preto no branco, né? Vai substituir, não vai. Vai roubar, não vai. Ele é bom ou não? Ele pode ser bom às vezes, pode ser ruim às vezes, pode substituir algumas pessoas, outras não. Ele pode ajudar, às vezes pode atrapalhar. É uma ferramenta. então é como um martelo. Um martelo você pode martelar seu dedo sem querer e ficar com o dedo quebrado. Você pode martelar o prego e ajudar a montar um móvel. Você pode martelar a parede, quebrar a parede, ficar com prejuízo. Então, entende? A ferramenta em si não tem culpa nenhuma do uso dela. Vai depender de quem está manuseando. É a mesma coisa a nossa ferramenta de inteligência artificial. Fechou? Então é isso. Bora para a nossa próxima aula. Fico te esperando por lá. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre. Seja bem-vindo à nossa terceira aula. Agora para a gente analisar uma alternativa ao chat GPT. Então, muito precisa falar só dele, mas também existem outras. E uma das mais utilizadas e mais famosas para criar texto é o copy.ai. O AI é de Artificial Intelligence. Então a gente vai analisar aqui um pouco dessa ferramenta na tela do computador e assim você vai conhecer um pouco mais sobre ela que também é bastante utilizada para escrever copy, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente pode escrever, por exemplo, a gente pode fazer diversas coisas. A gente pode fazer a pergunta quem foi o segundo presidente do Zewa dos Estados Unidos. Então aqui aí ele vai demorar um tempo ele vai pensar aí ele traz um texto John Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos ele foi um líder da evolução americana que conseguiu a independência da Grã-Bretanha foi um dos principais autores da constituição de Massachusetts e traz até as fontes, tá? Bibliografia. Então é legal que isso o chat GPT não traz. Então se a gente jogar a mesma pergunta lá a resposta vai ser a mesma John Adams não muda só que o texto é diferente a resposta é diferente e não e não ver as fontes tá? Então é interessante que você consegue colocar a bibliografia dentro do seu site quando você usa o copy.ai ok? Bom, a gente vai dar um clear chat aqui e aqui a gente pode pedir por exemplo escreva uma legenda de foto para o Instagram vendendo o meu iPhone usado e mostrando que é uma uma grande oportunidade aí você dá um ok aqui aí ele vai trazer isso já é uma copy se você for ver bem então ele traz o texto não perca a chance de ter um iPhone top de linha por um preço incrível meu iPhone usado está em perfeitas condições e pronto para ser seu aproveite essa oportunidade única e garanta já o seu tem até as hashtags como eu falei Instagram ele já traz iPhone usado oportunidade imperdível tech lovers venda de iPhone olha como ele é completinho aí você vem copia e você utiliza você pode adaptar como eu falei você pode até se você gostou você pode usar desse jeito mesmo aí você pode por exemplo pedir no chat GPT aqui ó ideias de hashtag para iPhone aí você coloca ideias de hashtag para iPhone ele vai trazer várias hashtags que você vai utilizar na sua legenda então você também não precisa nem pensar muito nisso iPhone Life iPhone iPhone Graph iPhone X iPhone Decade iPhone Love iPhone Only deu 20 opções e aí você pode colocar todas no seu post então eu diria que você pode usar até o copy.ai e o chat GPT juntos por que não os dois são gratuitos os dois tem versão paga você pode pagar a versão de um e você pode usar o grátis do outro eu acho que eles não existe por que você ter um time A ou o time B se você pode estar nos dois times na verdade então é interessante aproveitar toda a oportunidade que a gente tem hoje em dia aproveitar que está tudo muito gratuito ainda e ilimitado então aqui vamos fazer um teste legal aqui vamos falar para ele escrever um artigo vendendo um curso de um curso de que a gente pode pedir aqui um curso de como consertar geladeira com 1500 caracteres aí ele vai escrever aqui um textão então é legal também você sempre ser muito direto nessas ferramentas a gente vai ver os comandos nas próximas aulas entender melhor perguntas que a gente pode fazer o interessante é que o copy.ai ele demora até um pouco mais do que o chat GPT eu vou colocar a mesma pergunta aqui no chat GPT para a gente ter os dois textos e a gente comparar tá bom e aí legal que a gente consegue ver qual que fica com o texto mais bacana chat GPT é mais rápido ele tem acho que um motor muito mais mais ágil e olha que interessante aqui ele tem o sim inglês então o o copy.ai tem o sim inglês você está vendo aí na tela tools mas ele está trazendo um tutorial completo e o legal é que esses textos não tem plágio aqui você sabia que a maioria das pessoas jogam fora suas geladeiras quando elas param de funcionar e isso pode ser um grande desperdício de dinheiro com o nosso curso de como consertar geladeira você pode aprender as habilidades necessárias para consertar sua geladeira antiga em vez de jogar fora e comprar uma nova então olha só ele está tentando ser bem persuasivo se a gente jogar essa ferramenta aqui para detectar conteúdo gerado por inteligência artificial aqui essa ferramenta diz que é 100% gerado por humano então o texto ele está conseguindo até mesmo driblar essas ferramentas aqui esses detectores de inteligência artificial o que é muito bom agora vamos pegar o do outro aqui o do outro ele escreveu em inglês e ele trouxe já diferente ele trouxe todos os passos que tem que fazer então não foi muito útil mas vamos colocar na ferramenta lá para a gente ver o que diz então se a gente coloca essa ferramenta aqui para detectar se é ele escreveu 1500 caracteres então também ele tem que estar vendo se ele é tão superior ao chat de PT mas só para a gente terminar aqui o teste vamos pedir para ele analisar ele disse também que foi 100% gerado por humanos então o copy ponto aí passou pelo teste de detecção de inteligência artificial mas ele escreveu em inglês vamos ver se a gente pedir para ele escrever em português texto sobre tiradentes em português vamos ver o que ele vai trazer se ele vai escrever em português mesmo ou se ele vai nem ligar estava escrevendo em português então se pedir para ele escrever em português ele faz um esforcinho extra ele está falando tiradentes cujo nome verdadeiro era Joaquim José nasceu na fazenda de Pombal no dia 12 de novembro de 1746 ele foi um dos líderes do movimento da inconfidência mineira e aí ele traz as fontes também então se a gente jogar isso aqui lá só para a gente fazer o último teste vamos ver se ele vai dizer que foi escrito por inteligência artificial 100% humano então passando o teste também beleza então essas ferramentas que o pessoal mais está utilizando para gerar copy para gerar texto então você pode utilizar as duas como eu falei porque não se você gostou mais de um você pode jogar as mesmas perguntas nas duas e ver qual que dá uma resposta melhor a partir daí você vai direcionando a sua copy e qual você gostar mais você paga a versão a versão full que aí você consegue aproveitar todas as funcionalidades que elas têm beleza então é isso mais uma ferramenta aí para você ao longo das próximas aulas a gente vai trazer outras ferramentas de inteligência artificial que são bem úteis para copywriters fico te esperando por lá um forte abraço e até já tchau tchau Olá aqui é o Victor falando seja bem-vindo a nossa aula sobre outras ferramentas de inteligência artificial que você pode usar para narrar as suas copy olha só essa é uma ferramenta muito útil para nós copywriters porque a gente agora consegue agregar mais um serviço para os nossos clientes a gente pode escrever uma copy de uma carta de vendas por exemplo e depois já entregar essa carta de vendas narrada que vira uma VSL uma Video Sales Letter ou então você pode narrar algum artigo e subir no YouTube ou seja sem fritas possibilidades pode narrar artigos e subir narrar livros e subir em podcasts então são muitas formas que a gente pode utilizar para estar ganhando mais dinheiro então eu tenho aqui quatro ferramentas que fazem esse trabalho muito bem feito a primeira é Speech Low que gera voz a partir de texto 100% um voz 100% humano em apenas três cliques então tem 30 vozes ou seja você pode escolher uma voz mais fina uma voz mais grave uma voz de mulher uma voz de homem e aí você consegue encaixar de acordo com o seu produto com o seu nicho com a personagem que você criou para o produto ou então com especialista especialista uma especialista mulher você pode fazer até mesmo brincadeiras então uma conversa entre homem e uma mulher então um personagem masculino um personagem feminino aí você coloca vozes diferentes são muitas possibilidades aí que você pode estar utilizando e não só isso eles fazem em inglês e mais 23 idiomas então também a possibilidade de você internacionalizar o seu conteúdo tá e aqui é por 47 dólares então 47 dólares você tem 60 dias de garantia para utilizar então você copia o texto aí você escolhe a linguagem e a voz e depois você gera e faz o download beleza aí você até consegue ouvir as vozes aqui ó que tem disponíveis lá ferramenta bem massa a gente tem outra aqui que é da AWS da Amazon que é o Amazon Poly então você consegue também fazer o mesmo trabalho ele sai no formato MP3 e OGG tá então é aqui vamos ver só o preço aqui o preço aqui no caso é conforme o uso então é 4 dólares por 1 milhão de caracteres de solicitação de fala ou seja é aí você tem que calcular se compensa ou não o volume né que você vai o volume de vídeos que você vai querer fazer o volume de áudios que você vai querer criar então aqui tem todos os preços tá o AWS da Amazon ele foi um dos grandes divisores de água da empresa assim porque até então a Amazon era só uma empresa de livro e-commerce livro e-commerce até que eles decidiam criar o AWS que foi o que fez com que a empresa faturasse bilhões principalmente com os servidores elásticos né que você aumenta quando precisa e diminui quando não precisa então o e-commerce aumentava o seu servidor no Natal na Black Friday e diminuía quando passava as festas comemorativas ou seja os servidores deles se tornaram fantásticos e a Amazon fatura demais com isso e muita gente nem sabe então é AWS de Amazon Web Services bom e temos também o da Microsoft Azure com versão de texto em fala também tá então você pode experimentar gratuitamente e os preços eles são flexíveis então de acordo com o seu uso também vamos ver aqui se fala o preço 5 horas de áudio gratuito por mês então é bastante coisa 1 dólar por hora de áudio então assim tem vários preços diferentes de acordo com o que você está desenvolvendo bem bacana beleza então também temos aqui o legal é que a Microsoft Amazon são empresas que realmente tem um poder um potencial muito grande e por fim a gente tem o Murphi Murphi.ai que ele também faz o mesmo trabalho vozes reais tudo e e você pode criar até vozes para de acordo com profissões que interessante então ele também deu uma expandida aí na na inteligência dele aí tem os exemplos que você pode ver e vamos ver o preço dele aqui o preço dele é tem grátis que é zero dólares só que você não pode fazer download 10 minutos de voz tal e começa 19 dólares 26 dólares 59 dólares de acordo com o seu uso com o número de vozes com o número de línguas que você vai usar enfim você consegue fazer o comparativo aqui de tudo o bacana é você pegar os gratuitos então esse tem gratuito o azul tem gratuito a poli é gratuito o spitulo não o spitulo é pago é 47 dólares então testa os três vê se os três agradam aí você às vezes pensa também no seu uso quanto que você vai usar e aí às vezes compensa você ficar nesses que você paga de acordo com a utilização ou então às vezes esse que você paga 47 dólares uma única vez tudo é questão de você comparar até mesmo qualidade como você vai colocar isso em prática se você tem muito trabalho freela eles vão te ajudar bastante para você conseguir manter uma constância na criação de áudios a partir de copy agora seu objetivo é fazer poucos áudios de copy uma carta de vendas aqui uma carta de vendas ali uma apresentação de produto para subir no youtube coisa assim às vezes compensa uma coisa que você use com menos frequência beleza então é isso agora a gente pode transicionar nossas copy em voz então a gente pode colocar no youtube em podcasts a gente pode colocar em vídeos e com isso aumentar a nossa conversão a inteligência artificial ele está aí para nos ajudar é só a gente testar estar sempre à frente dos concorrentes conhecer as ferramentas principalmente lá de fora do mundo inteiro em inglês porque a gente consegue uma vantagem em relação aos copywriters que já não falam inglês e não se dão muito bem com ferramentas combinado? é isso um forte abraço então e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e no último vídeo na última aula nós falamos sobre ferramentas para narrar copy mas existem outras ferramentas também muito interessantes para copywriters utilizarem que tem inteligência artificial tá então além dos comandos que a gente vai falar nesse curso do chat de IPT tudo é interessante a gente ver que dá para criar um ecossistema de inteligência artificial você pode escrever uma copy num chat de IPT depois colocar numa ferramenta que transforma em áudio e com isso você já ganha um vídeo ou então como a gente está vendo aqui na nossa tela temos aqui o Synthesia Synthesia é a ferramenta que cria vídeos a partir de textos mas ela é fantástica essa ferramenta sério eu babo nessa ferramenta porque ele pega um humano e um humano falando o seu texto é muito louco a boca se mexe de acordo com as palavras que estão lá então se você coloca para a ferramenta dizer assim o Palmeiras não tem mundial você escolhe uma mulher você escolhe um homem você escolhe um cara barbuto uma mulher nova uma mulher de meia idade uma idosa e aí você coloca o texto lá aí vai aparecer essa pessoa mexendo a boca e falando exatamente o texto é bizarro eu acho bizarro isso aqui qual que é o lado negativo dessa ferramenta e por que que eu não utilizo porque ela é caríssima então a gente vai olhar aqui o preço dela aqui é 30 dólares por mês mas você consegue criar 10 vídeos de você consegue criar 10 vídeos de 1 minuto então ela acaba criando 10 minutos assim caríssima caríssima não vai é modo de falar senão muita gente vai me criticar mas é assim se você quer criar um negócio com volume se você quer criar um canal disso vai ficando pesado agora se você for gravar um vídeo se você for precisar de dois vídeos ou então vídeos curtinhos ou então se você cobrar do seu cliente um valor mais alto e você pagar menos aqui você está tirando um lucro também então assim para o meu modelo de negócios não compensa porque se torna muito caro não é uma coisa que vai me trazer um lucro muito grande porque não é o meu negócio eu não presto serviços seria para utilizar no meu canal e 10 minutos por mês por 30 dólares não faria muito sentido mas talvez faça para quem precise para vender para cliente ou então para quem tem alguma ideia que eu não tive de como monetizar isso tá bom então fica a seu critério mas muito louco essa ferramenta muito louco muito louco bom a gente tem aqui também o language tool language tool ele é uma ferramenta de revisão de texto então você corrige ortografia gramática pontuação você coloca o texto aqui vamos pegar um texto aqui vamos pegar esse da geladeira aqui do chat GPT então a gente joga ele aqui aí ele vai ter as vezes que seja correções ou não aqui então nosso curso é ministrado por profissionais experientes que tem anos de experiência ficou um pouco estranho aí ele sugeriu o que? sugeriu trocar por nosso curso é ministrado por profissionais experientes com anos de experiência então interessante é uma mudança que realmente não é um erro de português mas melhorou a leitura a fluidez então é uma ferramenta legal porque ele não pega só os erros básicos os erros bobos ele ele pega também ele dá também sugestões que possam ser úteis para melhorar a leitura aqui temos outro Tiradentes foi o único condenado à morte por seu envolvimento no movimento e foi executado há 230 anos no Rio de Janeiro aí aquele sugere sendo executado sido executado 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 então foi seu envolvimento no movimento sendo executado há 230 anos legal então ficou um texto melhor ou seja uma ferramenta muito louca também você pode até adicionar no seu Chrome a extensão e aí ele sugere para você as mudanças e o Premium a versão Premium vamos ver quanto custa 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 barato custa 30 dólares por ano até 150 mil caracteres por campo de texto então dá para aproveitar bastante ele bem legal 50% de desconto compensa bastante se pegar o mensal fica 10 dólares por mês então aí já são 50 e poucos reais o que também não é caro porque é uma ferramenta muito útil e não dizendo que substitua revisores mas é uma parcela bem menor do que um revisor cobraria e você vai ter um serviço muito bom talvez não na mesma qualidade que um revisor humano mas ainda assim muito útil para nós que trabalhamos com texto com escrita outra ferramenta aqui é o Magic Studio que ele cria as figuras as fotos a partir da inteligência artificial muita gente criou foto de perfil e substituiu tudo por inteligência artificial então você joga lá sua foto e você transforma ela num personagem de jogo de videogame de filme de arte você pode colocar palavras ele transforma as palavras em texto você consegue excluir coisas de fotos olha que louco isso aqui tipo um photoshop muito mais fácil você só marca o que você quer excluir e ele exclui ele remove o fundo das imagens automaticamente ele aumenta a imagem sem perder qualidade não sei o quanto né mas tudo isso a partir de inteligência artificial então pode ser muito útil também para você complementar sua copy com imagens então você vai colocar um fundo na imagem na sua copy ou então você está falando lá sobre um mundo apocalíptico você pode pedir para ele criar uma foto de um mundo apocalíptico você usa essa foto para ilustrar o que você quer dizer na sua copy então você acaba entregando para o seu cliente também um serviço mais completo porque vai ter até as imagens referentes a copy que você escreveu olha como a gente pode elevar a qualidade do nosso serviço a partir das ferramentas não ficando resprito apenas a escrever textos tá e por fim aqui temos o Meet Journey tá então olha só essa ferramenta aqui é Meet Journey é um é um é um laboratório independente de pesquisa que 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 explora a imaginação são os poderes da imaginação das espécies humanas tá então vamos ver aqui para ele mostrar para a gente todas essas imagens elas são criadas a partir de inteligência artificial também então ainda está em beta tá mas tem um potencial enorme porque você percebe que são imagens que tem um grau de detalhe e uma criatividade assim fora do comum até para utilizar para tatuadores isso aqui vai fazer um sucesso danado imagina uns desenhos desse muito louco tatuado né pega um tatuador bom consegue fazer realismo dá para ficar muito louco isso aqui então a ferramenta que ainda está em beta se for ver até o site é bem bem esquisito ainda mas você pode clicar aqui join the beta tá e é no discord tá então você vai acabar entrando no discord você tem que se inscrever lá tem já tem ó tem 12 milhões de membros já então é uma comunidade grande você se inscreve lá e você começa a se atualizar sobre essa ferramenta então a gente tem aí ferramentas de imagem ferramentas de revisão de transformar copy em um humano falando que é muito louco isso aqui é tudo isso que vai fazer com que você agregue mais ao seu serviço que você não venda só a copy mas você consiga vender também outros serviços que estejam conectados à persuasão e que assim o cliente fique mais uou né então é isso que eu falo sempre que eu martelo pros copywriters pros meus alunos gente fujam do lugar comum não seja apenas o copywriter que escreve um texto e manda no google drive o copywriter que escreve o texto e manda lá não sei não clique em commodities seja fora do comum coloque imagem junto gera imagem com inteligência artificial por quê? porque aí a imagem que gerou lá o seu cliente vai ter exclusivo então se você colocar lá assim sei lá zumbis comendo McDonald's a ferramenta vai gerar uma imagem de um zumbi comendo McDonald's isso você pode estar dizendo na sua copy pra ilustrar alguma coisa ilustrar que o poder do McDonald's aí você coloca uma imagem impactante dessa e isso vai chamar atenção ou então você escrever um anúncio um texto de anúncio uma copy de anúncio e a imagem é um zumbi comendo McDonald's olha que loucura isso também chamaria muita atenção se tornaria um wedding às vezes até muito compartilhado você pode escrever uma copy e pedir pro Syntegia falar olha como é muito louco como as imagens são reais e a mulher mexe a boca de acordo com a palavra que você colocou lá olha quanta gente que tem tem o Senhor tem até o Papai Noel aqui tem um jovem idoso tem tudo aqui então é muito variável você consegue pegar uma pessoa específica por exemplo seu lixo é de pessoas mais velhas coloca uma pessoa mais velha pra falar o que você quer que ela fale e assim você consegue cada vez mais se tornar um copywriter fora do comum um copywriter que consiga cobrar mais e não entregar apenas um textinho no Word tá bom? é isso então muito obrigado pela atenção e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandri vamos começar então agora a entrar nos comandos que você tem que colocar no chat de EPT pra ter respostas muito boas pra ajudar você a escrever copy tá? bom e aqui são comandos curiosos e pouco conhecidos tá? então são comandos muito legais aí pra você usar e que vão agregar bastante e te ajudar aí no processo bom o primeiro então que a gente vai testar aqui na nossa tela deixa eu ver se tá rodando certinho tá rodando certinho é pedir pro nosso chat atuar como especialista tá? então eu vou dizer assim meu mano atue como especialista em vamos ver em enfim deixa eu ver em segurança do trabalho aí ó como especialista em segurança do trabalho meu objetivo é garantir que os trabalhadores possam realizar suas atividades com segurança e saúde evitando acidentes então aí ele traz umas informações e ele explica por que que a gente pede isso? porque aí a gente vai estar colocando ele dentro de uma personagem isso pode ajudar você a desenvolver copies mais interessantes e até mesmo ver em primeira pessoa como ele diz então você pode utilizar direto esse texto na sua copy ou você pode a partir daí explorar novos novos comandos o que você diria para um chefe que não cuida da segurança dos seus trabalhadores no escritório e aí você pergunta para ele aí ó se você percebe que seu chefe não está cuidando adequadamente da segurança dos trabalhadores é importante tomar uma atitude é seguir algumas sugestões de abordagem aí vai trazer seja claro o objetivo de falar que seu chefe ele vai dar soluções tá e o que que é legal isso aqui nesse ponto a gente não está escrevendo copy propriamente dita mas a gente está colhendo informações que nós podemos utilizar para escrever nossa copy então por exemplo vamos imaginar que a gente tem um produto ou um serviço de segurança do trabalho você pode falar sobre as diretrizes você pode escrever colocar isso no seu site quais são as diretrizes de segurança do trabalho se você percebe que é um problema muito comum o chefe não cuidar da segurança dos trabalhadores você pode pedir perguntar para ele o que você diria e aqui você tem as respostas demonstre as consequências então olha que interessante aqui demonstre as consequências explique as consequências de não ter um cuidado adequado no ambiente de trabalho como acidentes doenças ocupacionais afastamento entre outros aí você já pensa pô eu posso usar isso na minha copy eu posso falar para o meu prospect para o meu lead que se ele não cuidar da segurança do trabalho os funcionários dele podem deixar de trabalhar por afastamento então a gente pergunta aqui qual é o prejuízo que uma empresa tem quando um funcionário é afastado por lesão dentro do ambiente de trabalho aí a gente pergunta aqui para o chat GPT olha só que da hora e olha como a gente está extraindo informações é o que eu falo você tem que conversar com o chat GPT você não pode ter preguiça às vezes você pode fazer uma pergunta que não aí deu erro às vezes você pode fazer uma pergunta que não deu certo mas você pode ir lá e refazer a pergunta pronto resolveu o erro aqui então você pergunta qual o prejuízo que uma empresa tem quando um funcionário é afastado por lesão no ambiente de trabalho e aí ele vai trazer os prejuízos da empresa custos trabalhistas porque tem que pagar benefícios previdenciários indenização perda de produtividade porque ele está afastado aumento do obsenteísmo que é um clima de segurança insegurança entre os demais trabalhadores aumentando o número de faltas dando-nos a imagem da empresa prejuízo financeiro então olha tanto de argumento que ele está dando que você pode utilizar para convencer um gerente a tomar mais cuidado com a segurança do trabalho percebe como essas nuances aqui elas são muito ricas para o nosso trabalho como copywriter a gente pode voltar aqui e pegar outro ponto aqui ó sugestões de medidas para utilizar no ambiente de trabalho então a gente pode pedir aqui ó as 10 melhores sugestões de medidas que poderiam ser adotadas para o nosso ambiente de trabalho então a gente manda aqui ó e ele vai trazer então as 10 melhores sugestões e você pode criar um top 10 a partir daí identificação dos riscos implementação de procedimentos etc, etc, etc então nesse caso a gente está colhendo informações e eu fui aqui bem específico em algo que eu não tenho a mínima noção que vai mostrar como você consegue também ir aprendendo sobre o nicho à medida que você vai conversando com o chat EPT então já descobri aqui que eu posso explorar muito bem a questão de afastamento por lesão esse pode ser o medo que eu vou trazer na minha copy para convencer um chefe um gerente a investir num treinamento de segurança no trabalho então olha cara se um funcionário seu se machuca você vai ter custo trabalhista que vai ser muito maior do que o custo que você vai ter com esse curso esse custo aqui ele custa 197 reais se o seu funcionário se machucar por qualquer motivo que seja isso pode trazer um custo de 10 mil reais para você tanto em perda de produtividade quanto aumento do absenteísmo tanto pelos danos na imagem da empresa eu posso pesquisar alguma empresa que se deu mal porque o funcionário se machucou e prejuízo financeiro por tomar multa ou até processo por danos morais então você começa a colocar medo você começa a mostrar que o custo é muito mais alto se a pessoa se lesionar do que se você fizer um curso de segurança do trabalho e aqui eu coloco depois 10 sugestões para melhorar manutenção preventiva treinamento dos funcionários uso de equipamentos de proteção do EPI etc, etc, etc então eu começo com algo como atue como especialista em segurança do trabalho aí ele vai trazer aqui algumas diretrizes que ele acha que ele é como especialista e a partir daí você vai conversando com ele sobre o assunto para você ir desenvolvendo cada vez mais argumentos e ideias para colocar dentro da sua cópia tá bom? a gente tem então mais comandos interessantes aqui a gente tem por exemplo pedir para ele fingir que está dando uma consultoria então deixa eu começar um novo chat aqui finja finja que você está dando uma consultoria sobre 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 gestão de pessoas em grandes corporações qual seria o seu principal conselho para mim? aqui ó meu principal conselho para gestão de pessoas em grandes corporações seria o seguinte coloque as pessoas em primeiro lugar muitas vezes as empresas se concentram tanto nos objetivos financeiros que acabam negligenciando a importância das pessoas aí vai dar as medidas elas podem garantir que os funcionários recebam treinamento adequado oportunidade de crescimento de carreira também é importante ouvir os funcionários estar abertos a sugestões então ele vai te dando meio que uma consultoria mesmo aí você consegue aí aprender até entender vamos imaginar que você seja um consultor de gestão de pessoas você pode ver como o chat EPT explica isso para você porque às vezes você não consegue explicar tão bem o seu trabalho então você fica na dúvida sobre o que falar isso aqui pode te dar uma luz então vamos testar por exemplo aqui vamos ver copyright vamos ver se ele faz alguma coisa relacionada a isso filha que você está na consultoria de copyright vamos ver a resposta dele saiba para quem você está escrevendo é um ótimo conselho porque é o principal da copy se você escrever bons argumentos para o público errado você vai estar queimando cartucho não vai estar falando o que a pessoa quer ouvir você não vai estar conseguindo ser específico na dor daquele público então uma copy boa para um público ruim não existe você tem que acertar o público para a sua copy fazer sentido então realmente é um conselho muito bom depois ele diz aqui é focar no valor do seu produto ou seu serviço ao cliente por fim lembre-se que simplicidade é a chave um copyright eficaz deve ser claro conciso e fácil de entender use frases curtas e limite jargões olha só que legal ele traz um texto você pode usar até mesmo no instagram então você pode falar assim conselho da semana aí você coloca lá meu principal conselho para você essa semana é saiba para quem você está escrevendo você coloca esse texto num story você coloca esse texto numa legenda de imagem do feed então isso aqui basicamente também pode ser utilizado como copy ou então você pode utilizar isso com base para escrever uma copy então eu posso aqui agora aproveitar e falar é aí já perguntar por exemplo como definir o público alvo da minha copy então eu já pergunto já faço um gancho porque foi o que é importante conhecer bem seu público alvo e eu falo aqui definir o público alvo um passo fundamental aqui estão algumas dicas além do seu produto ou serviço e ele vai trazendo informações de como definir o público alvo então você consegue até mesmo ter um professor aí o chat de repente pode te ensinar algumas coisas se você tem dificuldade dentro do copyright veja identifique as necessidades do seu público crie personas personalize sua mensagem teste otimizio são dicas bem relevantes por sinal então ele é um ótimo professor também será que um dia os professores se sentirão ameaçados pela inteligência artificial esse é mais um ponto que a gente pode levantar no futuro um futuro apocalíptico assim quem sabe então aqui ele traz um texto bacana é bem legal também esse comando que a gente pode usar aí tem um outro comando que é dizem bem olha que interessante isso aqui desempenhe o papel de um advogado para esse argumento vamos pegar alguma coisa polêmica é de um advogado contrário a esse argumento é aborto é crime vamos pegar um negócio polêmico vamos ver a resposta dele como o advogado contrário é um argumento de que o aborto é um crime gostaria de apresentar algumas considerações é importante lembrar que a criminalização do aborto não impede que ele aconteça então ele vai falando apenas torna clandestina e coloca a vida em risco decisão de ter opinião a gravidez é uma questão extremamente pessoal e complexa que deve ser tomada pela mulher em conjunto com seu médico e sua família criminalização do aborto afeta de forma desproporcional as mulheres mais pobres e vulneráveis então olha que interessante eu coloquei aqui um argumento de que aborto é crime e pedi para ele fazer um papel de um advogado contrário a esse argumento então ele traz aqui argumentos que sejam contra a frase aborto é crime por que isso é legal? porque você pode pegar frases e coisas do seu nicho que você atua e pedir para ele trazer argumentos que sejam contrários àquilo isso vai instigar você a trazer mais riqueza para a sua copy e até você saber os argumentos que você tem que que você tem que superar então vamos imaginar que você seja a favor de o aborto ser descriminalizado você tem aqui argumentos que você pode usar na sua copy que ele te deu e muito bem fundamentado e você pode fazer o contrário também então você pedir para ele fazer o papel de um advogado contrário é bem interessante a gente pode fazer aqui a palavra de um advogado contrário é esse argumento vamos colocar aqui musculação faz bem para a saúde vamos ver se ele consegue ser contrário a esse argumento olha só olha que interessante a gente pegou algo que é extremamente inquestionável vamos dizer assim que é que musculação faz bem para a saúde a gente pediu para ele ser contra isso então aqui ele está falando que embora possa trazer benefícios ele não é necessariamente adequado para todos os indivíduos que pessoas com lesão o problema médico pode não praticar musculação de forma segura e saudável a prática excessiva de musculação pode levar a lesões e dores musculares olha só musculação pode levar a aumento significativo da massa muscular no entanto aumento excessivo pode levar a desequilíbrios musculares e a problemas de saúde e a prática de musculação não é a única forma de se manter saudável e ativo então olha que interessante ele se torna um advogado do diabo mesmo então se você por exemplo vamos imaginar que você quer escrever uma copy em que você quer defender que as pessoas não devem fazer musculação mas elas devem fazer o seu método de treino que não tem nada a ver com musculação porque você acha que o seu método é o melhor você pode pedir para ele trazer argumentos e você pode usar esses argumentos na sua copy você pode falar que musculação não é adequada para pessoas com lesões ou problemas médicos pode falar que musculação pode levar a lesão em doenças musculares enquanto o seu treinamento não você pode falar que aumenta demais a massa muscular e isso pode causar desequilíbrios você pode falar que não é a única forma de se manter saudável e que o seu método é muito mais divertido então olha como você consegue também a partir daí achar argumentos para usar a sua copy então eu gosto muito de usar isso de pedir para o chat GPT ser um advogado porque aí ele vai sempre trazer argumentos que sejam contra ou a favor do que você pediu a ele tá tem mais um aqui esse daqui a gente fala assim o jogo é fingir que você faz alguma coisa e você tem ou faz alguma coisa para responder minhas três perguntas próximas perguntas ok então vamos lá então vamos brincar eu vou abrir um novo aqui vamos brincar o jogo é você fingir que tem uma filha vamos ver e você está com medo do namorado que ela vai arrumar para isso agora você vai opa você vai responder a três perguntas minhas ok vamos ver claro podemos jogar eu estou pronto para responder essas três perguntas sobre o meu suposto medo do namorado da minha filha vamos lá olha que interessante ela vai falar assim um o que você faria se o se o namorado da sua filha fosse um agressor dois como você receberia o namorado dela na sua casa e três de que forma dizer que que o relacionamento deve ser saudável a gente manda olha que bacana se eu descobrisse que o namorado da minha suposta filha fosse um agressor eu tomaria medidas imediatas para proteger minha filha eu falaria com ela sobre as preocupações que tem em relação ao relacionamento e ofereceria todo apoio emocional e prático para que ela pudesse se proteger e afastar do namorado abusivo dependendo da gravidade da situação eu poderia considerar tomar medidas legais com obter uma ordem de restrição então olha só ele realmente encarna no personagem que você pede e ele traz uma resposta do que ele faria se o namorado da minha filha viesse a minha casa eu receberia com respeito educação assim como qualquer outro visitante eu observaria o comportamento dele e a forma como eles interagem se eu notasse qualquer comportamento inadequado eu falaria sobre com a minha filha e as minhas preocupações e por fim para enfatizar a importância de um relacionamento saudável eu conversaria com a minha filha sobre o que é um relacionamento saudável e as características que ela deve procurar em parceiro respeito o multo comunicação aberta honestidade igualdade confiança olha só que interessante né então você pode também utilizar isso na hora de você estar escrevendo a sua cópia você pode pedir para ele por exemplo entrar no personagem de um vendedor de celular vamos supor que você vende celular então vamos brincar aqui ó o jogo é fingir que você aqui o jogo é fingir que você é vendedor vendedor de celulares agora você vai responder a três perguntas minhas ok vamos lá claro podemos jogar eu sou vendedor de celulares estou pronto para responder essas três perguntas como explicar que iPhone vale o preço apesar de ser bem mais caro como convencer o cliente a trocar o celular velho por um novo três como fechar mais vendas de celulares acima de cinco mil reais aí vamos ver as respostas dele então você traz aqui até mesmo as suas dificuldades às vezes vamos supor que você é um personal trainer você pode perguntar como que eu fecho mais clientes de personal o que você faria para aumentar o preço da sua hora com o personal você usa ele de fato como consultor e ele vai te dar respostas então aqui ó quando você trata de iPhone a marca tem uma reputação por fornecer qualidade os componentes utilizados são cuidadosamente selecionados oferecem um sistema operacional de fácil utilização então embora o preço do iPhone possa ser mais alto a qualidade durabilidade desempenho justificam o investimento então você pode às vezes ler isso aqui e falar hum interessante eu nunca imaginei que eu poderia falar sobre o sistema operacional da Apple sobre o iOS então na minha cópia eu vou falar sobre o iOS e porque compensa pagar mais caro para ter esse sistema operacional então você começa a tirar umas ideias para você implementar na sua cópia como convencer um cliente a trocar o celular velho por um novo é importante destacar as vantagens oferecidas pelo novo dispositivo melhor desempenho câmera mais avançada mais armazenamento fala também que você pode trocar aparelho antigo por novo destacar os benefícios tal então também é mais uma coisa você pensa pô eu não lembrei que eu podia falar de câmera ou então de mais armazenamento eu vou usar isso de argumento na minha cópia e por fim para fechar mais vendas de celulares de 5 mil reais destacar os recursos exclusivos você pensa nossa verdade deixa eu ver quais são os recursos exclusivos do último Galaxy recursos exclusivos do último iPhone então ele pode às vezes servir para mexer um pouco com a nossa cabeça e a gente enxergar um lado que a gente não está enxergando que a gente possa usar na cópia então esse é um dos pontos que o chat de EPT ajuda a copywriters mas às vezes escrevendo a cópia pronta em si mas também às vezes dando recursos e ferramentas para a gente conseguir olhar argumentos olhar pontos de vista que a gente não consegue olhar sozinho ele é como se fosse um parceiro de discussão ali então pô beleza aí eu penso eu posso pedir para o para ele falar aqui me convença de que vale a pena trocar o iPhone 12 pelo iPhone 13 e por quê? aí aqui então entendeu? você tem essa dúvida como que eu vou convencer o cliente a trocar o iPhone 12 pelo iPhone 13? você pode perguntar para ele aí ele vai às vezes bolar um texto ele vai bolar algumas razões e algumas podem fazer sentido outras não às vezes algumas podem ser óbvias outras não então por isso que é importante manter essa discussão esse relacionamento é um chat o nome já diz é um chat então você tem que fazer o quê? conversar então aqui ó ele está trazendo comparações ó melhorias significativas o iPhone 13 melhorou a câmera um sensor maior uma abertura maior aí ele vai explicando eu vou parar de ir aqui porque ele está sofrendo tadinho está pensando muito mas só para mostrar o quanto a gente pode utilizar para vender mais nossos produtos tá? e por fim o último recurso aqui diferente é como convencer a então como convencer um médico endocrinologista a fazer um treinamento de modulação hormonal para atletas né joguei uma coisa aqui bem aleatória e aí você ele vai trazer então alguns argumentos bom para convencer um médico endocrinologista a fazer um treinamento de modulação hormonal você pode seguir algumas estratégias explicar a importância do treinamento explicar o que é como a gente pode ajudar os atletas apresentar estudos e artigos científicos destacar os benefícios para o médico possibilidade de expandir suas habilidades conhecimento da área então ele traz aqui linhas de argumentação que você pode seguir para vender o seu produto então assim é importante você ir discutindo com ele você ir anotando o que faz sentido é o jeito que eu gosto de trabalhar eu pego muita ideia muita ideia muita ideia muita ideia e as ideias que eu gosto assim eu vou jogando tudo no morde aí depois eu faço um pente fino e aí eu organizo eu vou usar isso aqui isso aqui eu não vou usar isso aqui eu vou mandar fazer um anúncio isso aqui eu vou mandar com uma página de venda isso aqui eu vou mandar para o YouTube isso aqui eu vou mandar para o feed do Instagram então eu vou organizando as coisas que fazem sentido para eu aproveitar todas as ideias que são válidas então faz realmente um saladão faz um balde de ideias um balde de argumentos do chat GPT e depois você vai ordenando e organizando aquilo que vai ser útil para você ou não beleza? então é isso espero que tenha gostado dessa aula aproveite esses comandos faça bom uso deles porque você vai ganhar mais dinheiro com menos esforço assim fechou? um grande abraço então e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Falandi estamos em mais uma aula agora para analisar como a gente pode usar os comandos no chat GPT para definir público-alvo ou para nos ajudar a encontrar respostas que você não tem sobre o seu público esse é um dos pontos mais importantes para o copywriter porque uma copy escrita para o público errado por mais bem escrita que ela esteja não vai conseguir ter resultado não adianta você querer vender a melhor carne do mundo a mais macia a mais deliciosa e pelo melhor preço que existe a um vegano então o público ele é fundamental para guiar a sua oferta o seu mecanismo único sua amiguaidia toda a estrutura tudo, tudo, tudo então por isso que é o primeiro ponto é o ponto de partida então vamos lá pergunta ao chat GPT que a gente pode fazer as melhores perguntas para conhecer o seu público então a gente pode entrar aqui vamos ver se está gravando certinho perguntas que eu posso fazer para conhecer melhor o meu público eu vendo deixa eu ver curso de inglês para executivos então eu pergunto aqui ele vai me trazer uma lista aqui estão algumas perguntas você pode fazer para conhecer melhor o seu público executivos que desejam aprender inglês qual o seu cargo atual em qual setor você trabalha quais são as principais razões para aprender inglês como você costuma usar o inglês no seu trabalho diário quais são os principais desafios que você enfrenta ao tentar aprender inglês qual o seu nível atual de proficiência então várias perguntas aí que você tentar responder e que vão te ajudar a definir melhor sua copy e aí você pode até mesmo pedir para enxergar umas respostas então por exemplo quais os principais desafios de quem começa a estudar inglês aí ele vai trazer aqui vamos ver os desafios que ele vai trazer há vários desafios que as pessoas enfrentam quando começam a estudar inglês alguns principais são pronúncia ele vai começar a desenvolver então aqui é interessante que você já tem as perguntas que você pode seguir então eu sei as razões do meu público para aprender inglês como que ele usa o inglês no dia a dia ele usa mais nas reuniões ele usa mais para escrever manuais qual o nível atual de quanto tempo está exposto a dedicar a cada aula aí é uma pergunta que você não tinha se feita você pensa poxa é verdade eu não sei quanto tempo o meu aluno o meu executivo vai ter para estudar inglês eu preciso descobrir isso antes de avançar na minha copy para eu conseguir criar algo que se adeque à rotina corrida de um executivo entendeu? então ele vai te trazer vai te instigar vai te trazer provocações que vão ser muito úteis para você definir um público-alvo aqui eu coloquei os desafios principais então pronúncia gramática vocabulário compreensão auditiva aí você pensa beleza preciso então colocar todos esses desafios na minha copy o meu curso aí precisa passar por todas essas etapas para a pessoa conseguir de fato aprender inglês o medo de falar e aí vamos ver eu posso perguntar aqui para o chat GPT vamos ver a resposta que ele vai dar tá? eu não testei antes então eu vou descobrir a resposta aí com você deixa eu dar um stop aqui por que as pessoas têm medo de falar inglês? vamos ver se ele vai trazer alguma resposta interessante para a gente aí vai falar as pessoas podem ter medo de falar inglês por várias razões vergonha de cometer erros então aqui ó já é um ponto você pode falar assim você pode criar alguma forma de driblar isso então olha com o meu curso você vai fazer em casa então se você pronunciar inglês errado você não vai ter nenhum aluno que vai rir de você então você não vai passar nenhuma vergonha ao aprender inglês por isso que é melhor você estudar em casa comigo do que você fazer uma aula numa escola tradicional então olha como a gente já driblar essa objeção falta de confiança você pode pensar numa forma de de melhorar a confiança da pessoa do medo de falar inglês medo do julgamento a mesma coisa você fala que não vai ter ninguém julgando porque já está falando sozinho na casa dela ansiedade social que é que é quando a pessoa está em contato com outras pessoas e ela fica com ansiosa e acaba saindo inglês então você pensa uma forma de driblar isso às vezes um bônus como driblar a ansiedade social ao falar inglês pode ser um bônus do seu produto falta de prática então eu posso criar exercícios diários que a pessoa tem que me mandar pro whatsapp para fazer com que ela mantenha a prática diariamente e assim atinja o resultado mais rápido então o chat IPT vai te ajudar tanto a escrever uma cópia uma oferta mais persuasiva como às vezes até a guiar o seu produto os bônus que você vai encaixar os módulos que você vai criar deixa eu ver aqui qual é a maior dificuldade de um executivo ao falar inglês vamos ver a resposta que ele vai dar eu tenho a maior dificuldade segundo ele segundo ele a maior dificuldade é de se comunicar com clareza e efetividade em um ambiente de negócios então isso faz sentido então é interessante você pensar assim bom se esse é o maior desafio eu tenho que pensar em bônus eu tenho que pensar em estratégias para ele falar com mais clareza e efetividade em um ambiente de negócios internacional como que eu posso fazer isso que módulos eu tenho que incluir o que eu tenho que falar na minha cópia para ele para ele se sentir mais abraçado como que eu posso diminuir o nervosismo dele eu posso fazer um bônus sobre os diferentes sotaques do inglês o inglês britânico o inglês australiano o inglês americano e o inglês de quem não fala nativamente de forma nativa então olha como ele vai tirando várias respostas e vários insights seguindo aqui a gente pode perguntar para ele também as principais objeções principais objeções de um executivo ao se inscrever em uma escola de inglês vamos ver as objeções que ele vai trazer falta de tempo essa objeção é muito boa o executivo tem a vida corrida uma rotina cansativa ele não tem tempo para estudar inglês o custo pode achar que o custo não vale o retorno então você tem que pensar num argumento para falar assim olha cara você pode ganhar um aumento se você aprender inglês então é uma objeção que você tem que driblar nível de habilidade às vezes o executivo acha que já tem o inglês avançado mas na verdade ele não fala tão bem assim então às vezes você pode pegar esse público também ou não às vezes pode pensar assim putz esse daí é muito meu público meu público é de executivos que sabem que não falam inglês então isso eu descarto não é tudo que o chat de EPT fala também que é lei você pode descartar isso aqui eu descarto falta de necessidade eu descarto porque eles sabem que precisa aprender inglês o meu público sabe medo de fracassar isso já é bom porque executivo tem um às vezes tem um ego muito grande o cara é fodão na área dele só que ele não sabe falar inglês não fala inglês mal pra caramba então às vezes eu tenho medo de fracassar de quanto dia melhor nem tentar do que eu falar inglês ruim então você pode driblar isso também na sua cópia então umas coisas que você joga fora mas outras você aproveita então você tem que sempre pensar assim como eu consigo aproveitar dessa pergunta então perguntar as principais objeções é uma delas os maiores sonhos é imagine que você é um executivo de multinacional qual é o seu maior sonho como executivo de multinacional aí ele explica que na verdade é uma inteligência artificial mas ele fala assim algumas perspectivas comuns para executivos em geral então deseja liderar suas empresas para o sucesso e crescimento contínuo expandir a sua presença pode ter como objetivo inspirar suas equipes maior sonho de executivo é alcançar o sucesso de sua empresa inspirar equipes e desenvolver continuamente como líder aí você pode falar como que você vai inspirar equipes pelo mundo inspirar pessoas pelo mundo se você não fala inglês como que você vai crescer ainda mais dentro da empresa se tornar um CEO por que não sem falar inglês como que você vai se desenvolver como líder como que você vai mostrar para os seus funcionários que é importante falar inglês se você mesmo como executivo não fala inglês compreende? então você está aqui a gente pode tirar o maior sonho e usar isso como arma de argumentação eles podem perguntar sobre as motivações quais as motivações de um executivo ao estudar inglês ele vai trazer mais algumas respostas ele tem várias motivações para querer estudar inglês comunicação internacional meio óbvio mas é importante que ele traga o óbvio também oportunidade de carreira também meio óbvio aqui a gente não teve nenhuma novidade vamos ver se o próximo é alguma coisa nova melhoria de habilidade de negociação isso é interessante é óbvio mas às vezes a gente não pensa de fato se ele falar inglês melhor às vezes ele até fala inglês mas se ele falar inglês fluente ele vai conseguir negociar melhor com as filiais pelo mundo ele vai conseguir negociar melhor com o chefe dele que mora em Londres entende? então você pode usar isso também como que você vai negociar como você vai se envolver em reuniões mais complexas se você for fluente em inglês viagens internacionais meio óbvio acesso a informações e conhecimento também dá pra usar então falar também que ele vai estar continuamente estudando o que é de mais novo no mercado porque o que sai na língua inglesa costuma ser mais rápido e mais completo do que em português porque o inglês é um nativo e o português acaba sendo traduzido a não ser que um artigo seja feito no Brasil mas a maioria dos artigos são mundiais e a língua do mundo a língua mãe é o inglês então você vai ter acesso a mais informações então você pergunta as motivações e aí você pode perguntar também das das maiores dificuldades maiores dificuldades de um executivo ao negociar em inglês sem saber falar inglês vamos ver o que ele vai trazer de resposta negociar inglês sem saber falar idioma pode ser extremamente desafiador então a comunicação fica limitada você pode usar isso se o seu inglês é bom mas não é excelente sua comunicação vai ficar limitada você não vai conseguir usar todo o vocabulário não vai conseguir ser totalmente persuasivo porque não é a sua língua uma língua fluente falta de confiança se você chegar em uma conversa com um cara de Londres você sabe que ele vai falar inglês e vai te devorar e você vai ficar gaguejando só aí você já perdeu confiança e você não vai conseguir agir da mesma maneira assim você vai perder oportunidade de negócio também vai esbarrar em barreira cultural e não vai conseguir entender direito os documentos em inglês principalmente os mais complexos então aí você pode aí você pode falar até pra ele assim por favor inclua mais dificuldades aí vamos ver ele vai trazer mais dificuldades aqui ó algumas outras dificuldades dificuldade em compreender expressões idiomáticas também é interessante porque às vezes você sabe o básico mas você não sabe estruturas expressões que são do país que são da língua por exemplo bullseye o que é bullseye? é uma palavra que só quem estuda mais inglês vai saber bullseye é tipo na mosca então você apresentou um projeto e o cara gritou lá bullseye significa na mosca ou então o cara fala assim we need to find a sweet spot o que é um sweet spot? se a gente for pra tradução literal não faz nenhum sentido mas sweet spot numa tradução livre é algo como sweet spot é o ponto ideal seria ali é o ponto certo então sweet spot pode ser usado pra diversos momentos e aí é uma última expressão que você acaba usando no inglês e às vezes você só vai saber se você adentrar mais fundo na língua dificuldade em transmitir sentimentos e emoções é verdade que às vezes o seu vocabulário é tão limitado você não vai conseguir usar uma palavra que seja mais diferente do que simplesmente bravo, feliz, triste e alegre entendeu? tem fome tá interessante saber mais aí ele trouxe cinco eu pedi pra ele mais ele trouxe mais cinco então dá pra você ficar horas conversando com o chat GPT e compreendendo cada vez mais o seu público aí você soma o que você já sabe do seu público que você já estudou que você já foi atrás com aquilo que o chat GPT trouxe que às vezes você não tinha se ligado juntou os dois você faz um combo de uma definição de público-alvo muito mais completa e muito mais abrangente então eu não tô dizendo que o chat GPT já fez todo o trabalho ele até pode mas eu acho eu acho perigoso porque você também conhece o público muitas vezes até mais do que ele você já teve um contato maior às vezes ele diz coisas que que você já percebeu que é diferente ou então coisas que você já foi mais a fundo que ele ainda não tem essa noção então é importante ter os dois juntos porque aí fica mais completo combinado? então é isso conversa com o chat GPT torne-se um amigo porque ele vai te ajudar a ganhar mais dinheiro um forte abraço então que a gente se vê na nossa próxima aula até o que tchau tchau Fala pessoal aqui é o Victor Palandre vamos lá então agora para mais comandos para analisar e criar headlines no chat GPT tá bom? como eu venho falando ao longo desse treinamento aqui é importante você ver o chat GPT como um amigo então você tem que conversar com ele conversar ser bem específico se você não gostou refaça perguntas de outra forma não tem porquê ser econômico tá? vai falando vai testando perguntas até você conseguir atingir o que você quer e até mesmo para você testar novos comandos por exemplo teve uma aula que eu falei sobre o comando de pedir para ele ser um advogado olha que coisa mais louca né? você pede para o chat GPT fazer o papel de um advogado e argumentar com alguma coisa que você quer então ele absorve o personagem e faz os argumentos então assim são coisas que você só descobre testando tá? então para escrever headline você coloca aqui escreva por exemplo escreva cinco headlines legal colocar número para ficar específico para uma landing page com base em executivos que querem aprender inglês perdeu o enter aqui sem querer mas saiu posso ver como ele é inteligente escreva cinco headlines para uma landing page com base em executivos que querem aprender inglês escrito tudo errado aí trouxe os cinco headlines aprenda inglês de negócios alcance do sucesso global melhor estabilidade de comunicação inglês impulsão em sua carreira oportunidades globais esperam por você aprenda inglês agora domina inglês empresariário conquista o mercado global seja um líder global aprimora sua comunicação em inglês a gente pode melhorar isso aqui a gente pode colocar por exemplo com base em tilos que querem aprender inglês e acham que já estão velhos demais para aprender um novo idioma então a gente dá uma complexificada vamos ver o que ele vai trazer nunca é tarde demais para aprender inglês comece hoje não deixe na idade impedir seu sucesso aprenda inglês agora idade não é barreira para aprendizado descubra como aprender inglês não deixe na idade impedir seu progresso profissional idade é apenas um número aprenda inglês beleza a gente pode falar assim agora por exemplo escreva cinco headlines vamos ver curtas para uma landing page pensando em um executivo de multinacional que quer aprender inglês para se tornar CEO a gente vai trazer mais cinco headlines eu pedi headlines curtas então aprenda inglês alcance a presidência inglês é a língua de sucesso comece a aprender hoje comunique comunicação inglês é essencial para as que não CEO aprenda agora inglês é a chave para acessar o topo aprenda já vamos ver vamos testar outro negócio vamos testar o seguinte escreva cinco headlines para uma landing page ao estilo de copy da Empiricus essa é a situação de landing page sobre executivos que queiram aprender inglês ao estilo de copy da Empiricus Research vamos ver se ele vai conseguir trazer isso como eu falei a gente tem que ir testando aqui ó no caso ele não não mudou nada então não serviu de nada vamos testar o seguinte imagina que você é o Frank Kearney e precisa escrever cinco headlines para uma landing page de um produto de um produto de inglês para executivos vamos ver o que vai trazer de bom aprendendo inglês como CEO caminho mais rápido para o acesso global estão todos indo na mesma linha então assim é difícil extrair muito de headline mas vamos testar aqui outro tipo aqui quais são os principais elementos os principais elementos para palavras para incluir em uma landing page de um curso de inglês para para executivos aprendendo o idioma rapidamente vamos ver o que ele vai trazer os elementos de palavras podem ser incluídos em uma landing page no curso sucesso executivo destacar que um aprendendo inglês pode ajudar executivos avançar suas carreiras aprendizado rápido inglês de negócios tenta trazer algumas palavras chave experiência do instrutor esporte personalizado beleza aí o que eu quero mostrar aqui para você ele trouxe muitas ideias né aí qual que é o nosso papel como copywriter aí você escolhe você vai ser um copywriter que é facilmente substituído por uma ferramenta dessa ou você vai ser um copywriter folha de série né aí vem uma discussão por que? você pode pegar uma headline dessa aprendendo inglês de negócios é um transsucesso global isso aqui vai dar bom pode ser que sim pode ser que não eu acho que não acho que é muito óbvio mas e se a gente como copywriter fora de série no estado da arte a gente usar tudo isso aqui a nosso favor então a gente lê tudo isso aqui e a gente pode criar por exemplo nunca é tarde para aprender inglês descubra como você pode vamos ver como você pode dominar o inglês de forma fácil e rápido tornar-se um líder global e alcançar uma ascensão ascensão meteórica ascensão meteórica em sua empresa tornando-se tornando-se um um e virar um exemplo de funcionário para todos a sua companhia vamos ver eu criei aqui com vocês isso aqui seria um exemplo de uma headline mais complexa nunca é tarde para aprender inglês descubra como você pode dominar o inglês de forma fácil e rápida tornar-se um líder global e alcançar uma ascensão meteórica em sua empresa vamos ver aqui pode colocar virando um exemplo de funcionário para todos da sua companhia e uma peça chave para o crescimento para o crescimento da empresa então aqui esse é um exemplo de como a gente pode criar uma headline melhor mais complexa mais completa a partir de tudo então por exemplo eu usei aqui aprendizado rápido aprender a dominar inglês de forma rápida e fácil eu coloquei aqui tornar-se um líder global coloquei aqui tornar-se um líder global tem alguém aqui que falou de ascensão meteórica deixa eu olhar acho que não foi ascensão meteórica foi ascensão mas alguém aqui falou ascensão aqui ó ascensão executiva aí eu usei aqui ascensão meteórica virando um exemplo para a sua empresa uma peça chave para o crescimento então o que eu quero dizer é você pode criar um híbrido de todas essas red lines eu coloquei não deixo me da idade de perdido seu progresso profissional eu usei aqui nunca é tarde para aprender inglês aqui é nunca é tarde para aprender inglês então olha como você consegue a partir de várias ideias criar uma que seja mais rica então não é que o chat IPT às vezes vai te dar uma ideia genial mas ele vai te dar tantas ideias que uma ideia genial pode vir daí tá e você pode também direcionar suas red lines vamos ver se eu pedir a opinião dele vamos ver o que ele vai dizer chat GPT o que você acha dessa headline abaixo vamos ver se ele dá a opinião dele tem algumas palavras interessantes que podem até ir à atenção do público como dominar inglês face rápido líder global acessão meteórica peça chave então é importante que a gente empenhe for as informações mais detalhadas sobre como o curso de inglês pode ajudar executivos é importante que a linguagem seja clara e honesta que as informações se refitam com precisão os benefícios que os alunos podem obter então olha ele até mesmo avalia a headline olha que louco você pode pedir pra ele também três headlines de e-mails para eu anunciar que as vagas no meu curso de inglês para executivos estão se esgotando ele vai trazer mais headlines última chance para dominar inglês de negócios que as vagas se esgotem não perca a oportunidade se tornar um líder global então ele trouxe mais três opções de headline você pode testar essas headlines fazer teste AB com as três 33% de teáfego para cada um e ver qual vence então é importante você direcionar também se é pra e-mail pra landing page onde você vai usar essa headline e aí ele vai te dando várias várias dicas vários insights e você consegue ou usar igual que eu não recomendo sempre ou você pode pegar todo esse bolo de ideias e criar uma ideia sua que seja mais original fechou? é isso então espero que tenham gostado dessa aula comandos para criar headline é mais fácil pode vir que ele é um pouco mais limitado mas é importante vocês sugando e conversando o máximo possível com a ferramenta para ver o quanto ela consegue agregar para as suas ideias de copy é isso qualquer dúvida deixe nos comentários te espero na próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Palanti e vamos nesse vídeo nessa aula falar sobre comandos para escrever copy de e-mails no chat GPT tá então você pode escrever copy de e-mail nele também e a gente vai ver que é bem efetivo então o comando é muito básico esse aqui escreva um e-mail para executivos que queiram aprender inglês e já estudaram em outras escolas mas fracassaram assunto aprender inglês com sucesso ou assunto morro em ou seja não dá para usar precisa usar uma headline dessa aprender inglês com sucesso não você vai usar uma headline mais mais criativa é sei lá eu poderia testar uma que seria assim é nós não somos todo mundo aí por que nós não somos todo mundo aí você explica que nem todas as escolas de inglês são iguais então lembra da mãe quando fala que você não é todo mundo tal e faz um gancho mas por que porque é uma headline que vai chamar a atenção então nós não somos todo mundo então que diabo de headline é essa então a headline que vai chamar a atenção muito mais do que aprender inglês com sucesso ou então usar alguma coisa com inglês também por exemplo o seu inglês fracassado ficou para trás é o meu inglês fracassado como assim aí você explica que o seu inglês fracassado ficou para trás agora o seu inglês bem sucedido está esperando então você pode brincar com a headline tem que ser de uma forma que chame a atenção até porque a pessoa tem muitos e-mails na caixa como você vai disputar com tanto e-mail hoje em dia esse é o grande problema do e-mail marketing é muito e-mail as pessoas só abrem os mais importantes então se você não consegue de algum jeito chamar a atenção ali a taxa de abertura vai ser muito baixa aí vem aqui apresado esses executivos aí eu tenho um erro aqui que eu não gosto eu não gosto de plural porque o e-mail é de um para um então você coloca aí apresado executivo sei que você já tentou aprender inglês em outras escolas infelizmente não teve sucesso mas acredito que possa ajudar a alcançar seu objetivo e melhorar suas habilidades aqui no caso é como modelo de linguagem treinada eu tenho conhecimento extenso em inglês que aqui no caso eu não coloquei que eu tenho um curso então olha como eu errei ao mudar o comando então a gente pode depois daqui rescrever mas diferente de outras escolas você já frequentar ao invés de se concentrar em gramática e teoria nosso foco é ajudar a aplicar suas habilidades em situações reais nós entendemos que a sua agenda é muito ocupada e por isso oferecemos horários flexíveis estamos confiantes de que podemos ajudá-lo não existe entrar em contato conosco atenciosamente então é um e-mail muito bem escrito apesar de eu fazer algumas mudanças assim é um e-mail bem escrito mas vamos deixar o comando mais certeiro aqui eu como embora então escreva um e-mail vendendo o meu curso de inglês para executivos que querem aprender inglês e já estudaram em outras escolas meu curso se chama inglês com palante e está à venda pela bagatela de 3.500 reais aí vamos ver o que ele vai trazer aí ó ele mudou um pouquinho é por isso que gostaria de apresentar a você o curso em inglês com palante que foi desenvolvido especificamente para atender as necessidades executivas que desejam melhorar suas habilidades em inglês nosso curso foi projetado para ajudar executivas a se comunicar com confiança nosso professor principal palante tem mais de 10 anos de experiência no ensino de inglês está sempre atualizado com as últimas tendências é dedicado essa coisa aqui você pode alterar então você pode mudar o tempo de experiência para o seu tempo então olha o e-mail como saiu bem mais completo nosso curso está disponível para uma bagatela de 3.500 que inclui todas as aulas materiais didáticos e acompanhamento individual do professor palante você está programando o curso de inglês essa é a escolha certa intenciosamente seu nome então sai um e-mail bem completinho então você pode por exemplo olha que legal você pode falar que já tinha que ter o seguinte estruture para mim um funil de 5 e-mails para vender meu curso de inglês para executivos aqui está um funil de 5 etapas para você usar e-mail e introdução aí dá até o assunto olha que da hora isso aqui você consegue criar um funil inteiro dentro do chat GPT introdução assunto você pode estar perdendo oportunidades de negócios importantes por exemplo eu trocaria aqui pode estar perdendo um gerúndio feio então eu trocaria vou lá nome do destinatário meu nome é seu nome sou professor de inglês especializado em ensinar executivos meu curso em inglês plano de projetar especificamente para executivos beleza aí o e-mail 2 benefícios do curso aí aprenda inglês como professor especializado e aqui ele traz os benefícios olha como ele traz o funil completo inteirinho aí depois tem gente falando assim ah meu chat GPT não vai substituir os copywriters meu filho ele está criando um funil de e-mails enquanto eu estou aqui conversando com você você pode falar assim ah Victor mas se contratar um copywriter específico tal vai ficar melhor pode ser que sim mas pensa não é todo mundo que tem verba a gente tem que pensar na maioria é igual o que faz site hoje em dia muita gente cria site no Wix porque não tem dinheiro para contratar um web designer então um site de um web designer ia ficar melhor? ia mas pelo custo-benefício e pela praticidade o Wix ganha muitos clientes então o que eu quero dizer é que os copywriters tops ainda vão ter seus clientes porque uma ferramenta dessa não vai chegar no nível de um copywriter top mas se você quer um arroz com feijão ou então o seu orçamento está apertado isso aqui faz um ótimo trabalho ele dá um funil inteiro de e-mails então assim é hipocrisia falar que não dá para utilizar o chat GPT assim de forma agressiva dá sim bom vamos aqui pegar um outro exemplo aqui de comando então você viu que você pode pedir até mesmo para ele criar um funil de e-mail já estruturar então você pode pedir até para ele estruturar uma campanha maior então por exemplo como montar um funil de 31 e-mails para oferecer meu curso de inglês para executivos vamos ver a resposta aqui é uma tarefa aqui é aprendimento cuidados e tarefas eficazes aqui está um exemplo de como montar um funil de 31 e-mails aí ele explica nesse caso aqui se você não quiser que ele faça a copy você pode pedir para ele criar pelo menos para você as ideias dos e-mails então dia 1 e-mails de boas-vindas devia um e-mail de boas-vindas aos seus novos assinantes use essa oportunidade para fornecer uma breve introdução ao seu curso ou seja às vezes você quer escrever a copy então eu mesmo eu quero escrever minha copy mas para mim também é muito mais fácil se o chat GPT me trouxe ideias de assuntos ideias de estruturas compreende? é o que eu venho falando ao longo do treinamento ele não precisa necessariamente fazer a copy para você mas se ele entregar muita coisa mastigada ele vai estar contribuindo para a sua copy ser ainda mais fenomenal então aqui dias 5, 7 depoimentos 2, 4 orientação do curso 8, 10 conteúdo relacionado cases de sucesso benefícios adicionais webinars e seminários bônus prova social escassez e urgência você pode olhar isso aqui e falar assim putz eu não tenho um e-mail que fala de cases de sucesso vou encaixar uma sequência no meu funil nossa eu não estou fazendo webinar que boa ideia eu vou começar a fazer webinar então assim você sempre vai tirar boas ideias do chat GPT nunca vai ser em vão e ele trouxe aqui um planejamento de 31 dias olha aquilo também podemos colocar aqui as objeções então por exemplo escreva um e-mail para vender meu curso de inglês que contorne a objeção da falta de tempo né é inclua inclua que o nosso diferencial é horário flexível e reposição gratuita de aula perdida pela aula então você pode colocar também você pode colocar as objeções que você quer que o e-mail contorne você pode colocar os pontos principais que você quer que o e-mail insista aqui ó curso de inglês por horário flexível e reposição gratuita sei que muitas pessoas gostam de aprender inglês mas falta tempo o tempo é um grande obstáculo nosso curso de inglês foi desenvolvido para as necessidades dos nossos alunos oferecemos aulas mais convenientes se você perder uma aula oferecemos reposição gratuita imagine poder aprender inglês sem comprometer sua agenda lotada então ele escreve um e-mail com base nisso então eu posso pegar por exemplo aqui cases de sucesso eu posso pegar aqui depoimentos apresentação do curso aí você pega aqui e pede para ele escrever então ele vai lá e escreve de acordo com o planejamento que você pediu para ele fazer então assim dá para você discutir bastante com o chat GPT e criar um funil altamente persuasivo e completo beleza? e como não tem limite você pode ir testando pode falar assim não gostei refaça esse e-mail esse e-mail salientando que temos como nossos alunos os maiores CEOs do Brasil aí vai lá não gostei refaça esse e-mail aí vai lá e vai trazer um outro e-mail com a mesma tônica mas mudando alguma coisinha então ele fala as coisas com outras palavras mas às vezes você vai curtir mais e eu pedi aqui para ele falar que nós temos os maiores CEOs do Brasil como alunos então é uma coisa que não tinha antes ou seja eu posso pegar os dois e-mails que são muito parecidos e muito similares porque falam da mesma objeção e fazer um híbrido ah essa parte aqui eu gostei mais desse primeiro parágrafo vou usar o segundo parágrafo desse e vou fazer um frankstein aí depois eu vou lá e conecto o gancho troco algumas palavras e faço o meu e-mail com base nesses dois e-mails e escritos pela é pela ferramenta é vamos ver um negócio aqui vamos ver aprenda o estilo de escrita do frank quero quero que você aprenda agora o estilo de escrita vamos ver como vai sair isso aqui certo vou tentar transmitir o estilo de escrita do frank tá aí agora a gente pega isso aqui vamos ver como vai ficar está até escrevendo um e-mail muito louco ele sabe que o frank kern ele ensinar negócios online ele foi lá e escreveu um e-mail com base no estilo de escrita aí você coloca assim ok com base no estilo de escrita do frank kern reescreva o e-mail abaixo para que fique mais persuasivo a gente vai lá e faz o que? cola esse e-mail mesmo então a gente manda vamos ver como vai ficar ele vai reescrever olha só olá nome e-mail você imagina eu ter acesso aos mesmos recursos de aprendizado de inglês usados pelos maiores CEOs do Brasil olha só como já mudou a tônica então o chat GPT se você for perceber ele sabe muita coisa depende da gente e testando então se você voltar aqui eu pedi esse e-mail aqui escreva o e-mail para voltar a minha objeção depois eu falei que eu não gostei e pedi para ele refazer ele refez adicionando isso aqui dos CEOs depois eu pedi para ele aprender o estilo de escrita do frank kern que é para mim talvez o melhor copywriter da atualidade beleza aí eu falei com base no estilo de escrita dele reescreva o e-mail para que fique mais persuasivo e eu peguei o próprio e-mail que ele já tinha dado e olha só que doido ele foi lá e reescreveu o e-mail de forma persuasiva então ele começou de um jeito muito mais copy você já imaginou ter acesso aos mesmos recursos de aprendizado usados pelos maiores CEOs do Brasil pô isso aqui é instigante se sim você está prestes a descobrir que agora isso é possível estou empolgado em compartilhar com você nosso curso de inglês coragem flexível e reposição gratuita de aulas perdidas um curso escolhido por muitos dos principais líderes empresariais do país piririporó 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 então olha isso aqui ficou muito já melhor do que os outros e-mails anteriores então dá para você ir também lapidando o e-mail que ele mesmo dá então você pode entrar agora aqui e fazer e falar assim achei muito curto você pode adicionar mais informações sonhos medos desejos e outras e outros elementos de persuasão no e-mail abaixo a gente manda o mesmo e-mail que a gente já gostou e vai pedir para ele deixar agora esse e-mail ainda mais completo aí está reescrevendo de novo então agora você já se pegou sonhando com a possibilidade de comunicar inglês com a mesma habilidade e fluência que os maiores CEOs do Brasil começar com uma pergunta é sempre marcante imagine poder se comunicar com confiança em negociações internacionais reuniões com clientes globais e até mesmo viagem de negócio pode ver eu pedi para ele trazer mais sonhos mais desejos e está incrementando cada vez mais informações o e-mail está ficando mais completo mais persuasivo à medida que a gente vai puxando mais da ferramenta então é legal como dá para a gente ficar pedindo para ele reescrever e adicionar e mudar e ele vai fazendo até a gente conseguir o e-mail que a gente quer então por isso como eu já falei e repito não tenha medo de conversar com o chat GPT vai pressionando vai puxando vai instigando que ele vai melhorando cada vez mais aquilo que já está ficando bom combinado? é isso então espero que tenha gostado dessa nossa aula bora escrever então uma sequência de e-mails aí no chat GPT e transformar o nosso funil em uma máquina de vendas correto? um forte abraço então e até a próxima aula tchau 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 Olá aqui é o Victor falando e seja bem-vindo a mais uma aula agora para a gente ver como criar estruturas de cartas de vendas no chat GPT tá bom? e eu já adianto aqui para vocês que assim eu já vi muitas pessoas ah criando uma carta de vendas no chat GPT não sei o que e nas experiências que eu tive eu achei terrível achei terrível porque as cartas de vendas que ele cria no chat GPT parece muito de organizações tabajaras sabe? aquela coisa meio Casas Bahia assim que até funciona para varejo mas não vai funcionar para coisas mais complexas ou então para produtos que não são como celular eletrodoméstico sabe? produtos de criativos assim eu achei que ficou muito 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 como que eu posso falar muito vazio ou muito pobre tá? mas eu vou mostrar aqui para vocês na tela vamos lá então aqui uma estrutura um comando que a gente pode colocar aqui né? o primeiro de tudo é perguntar sobre o público então é importante é importante a gente definir o público antes então eu quero escrever uma carta de vendas para um curso sobre emagrecimento para mulheres pós gravidez é pode me dar mais detalhes sobre esse público oh caramba deu erro vamos abrir o outro aqui ver se o outro vai erro também vai assim beleza agora foi aqui ó certamente mulheres pós gravidez são um público algo específico que pode ter necessidade a desafios únicos quando se trata de emagrecimento condicionamento físico aqui algumas informações que podem ajudar a entender melhor esse público mudanças do corpo a gravidez pode ter impacto enorme na mulher necessidade de cuidados adicionais é legal que ele vai te dando mais informações sobre o público antes mesmo de escrever a carta de vendas desejo de voltar à forma anterior antes da gravidez a forma anterior da gravidez é um desejo de praticamente toda mulher quero voltar até meu corpo dos 20 anos depois que eu tive dois filhos meu corpo não foi mais o mesmo são fezes padrões praticamente de 99% das mães então beleza a gente fala assim com base nesse público desenvolva para mim uma carta de vendas é desenvolva para mim uma carta de vendas promovendo o meu curso de emagrecimento para mulheres pós gravidez então aqui é um comando básico então comecei com um comando básico a gente viu aqui que é um comando sem muitos detalhes sem colocar muitas informações então obviamente vai vir uma carta de vendas muito mais genérica querida amiga se você é uma mãe recente que está lutando para voltar à forma física anterior à gravidez eu entendo exatamente como você se sente não sei o que pode perceber qual o problema da carta de vendas aqui ela é muito curta é muito direta e quando a gente aprende a escrever cartas de vendas realmente persuasivas a gente entende toda a estrutura storytelling tem aquela questão de você trazer os medos trazer as dores pesar nisso encorar preço no meu livro Copyright Descomplicado eu falo muito sobre carta de vendas que eu acho que é o super assunto da copy então assim não tem como o chat EPT fazer uma carta de vendas de 5 mil palavras 15 mil palavras eu acho que é um esforço muito grande porque você vai ter que fazer o que? você vai ter que pedir para ele escrever um parágrafo pode pedir para ele escrever outro parágrafo aí você refaz por exemplo a gente pode pedir para ele fazer o que? refaça essa essa carta de vendas acima aplicando técnicas e estratégias de Copyright como storytelling gatilhos mentais entre outros aí vamos ver vamos pedir para ele refazer provavelmente já vai ficar melhor do que a versão anterior aqui ó você já deve ter ouvido falar sobre o brilho da gravidez o novo ser humano é uma das maiores realizações de uma mulher mas esse brilho pode se apagar um pouco quando nos deparamos com as mudanças no corpo eu sou uma mãe como você e sei como é difícil equilibrar o cuidado do bebê com o cuidado de si mesma então já melhorou já trouxe um pouco de empatia mas aí pode ver vai ter o mesmo ponto eu posso ajudar ela a fazer isso com o meu novo curso de emagrecimento então já vai muito direto ao ponto porque aí vai ter muito copywriter que pode discordar de mim inclusive você pode deixar nos comentários se você concorda ou discorda da minha visão mas eu acho que uma carta de vendas muito bem executada e muito bem escrita é sim um trabalho artístico eu acho que é assim como um livro muito bem escrito é uma arte um poema muito bem escrito é uma arte eu acho que uma copy muito bem escrita também é uma arte então assim eu não acho que o chat de repente ele consiga criar uma arte ele vai criar um negócio genérico um negócio que usa bem as técnicas mas falta o tempero sabe falta o aquele toque de genialidade aquela saída que faz com que o leitor prenda mais atenção é igual filme filme se você pegar uma estrutura de storytelling lá do Joseph Kepler você vai fazer um milhões de filmes e tem muitos filmes que são básicos arroz com feijão é um homem que briga com uma mulher no começo aí eles se desentendem eles se relacionam com outras pessoas depois eles reparam que eles se amam muito aí no fim do filme eles tem um desencontro o homem vai atrás e termina junto é uma fórmula básica de comédia romântica funciona sempre funciona mas não um filme que ganha o Oscar entendeu então o meu ponto aqui com a cópia é justamente esse você pode criar estruturas aqui textos como esse da tela que realmente são bem escritos mas não são textos que vão ganhar o Oscar então não é um filme que vai ganhar o Oscar não é um não é um Senhor dos Anéis não é um Matrix não é um Titanic os filmes do Scorsese os filmes do Tarantino são filmes que seguem são textos que seguem um padrão uma lógica muito comum assim como aqueles filmes de comédia e de terror que seguem o mesmo script então assim eu acho legal o que? qual que é a minha visão? você usar o chat GPT para gerar insights para você escrever sua carta de vendas fodástica então por exemplo você pode perguntar aqui quais argumentos de vendas não não podem faltar para eu promover o meu curso de emagrecimento para mulheres pós-carregas aí ele vai trazer aqui os argumentos de vendas que não podem faltar olha só que interessante segurança as mulheres que acabaram de dar à luz estão em um momento delicado e precisam de cuidados especiais perante que seu curso foi desenvolvido por profissionais qualificados e que os exercícios são seguros para as mães que acabaram de dar à luz resultados reais os depoimentos de outras mulheres que participaram do seu curso alcançaram os resultados mostrem que seu curso é personalizado e que cada mulher terá um programa adaptado às suas necessidades comunidade de apoio a maternidade pode ser solitária especialmente se você é mãe de primeira viagem destaque que o seu curso oferece uma comunidade de apoio para as mulheres onde elas poderão compartilhar suas experiências e apoiar umas às outras olha que brilhante ele praticamente trouxe o que não pode faltar na sua carta de vendas então na sua carta de vendas você tem que dar segurança para a mãe você tem que mostrar resultados para o social você tem que fazer tem que mostrar que seu produto é personalizado porque para as mães isso vai fazer um puta diferencial é interessante você criar uma comunidade no seu produto porque para as mães isso faz muito sentido porque elas se sentem sozinhas você tem que oferecer bônus adicionais por exemplo sessão de coaching individual acesso a materiais exclusivos ou desconto esses produtos olha que da hora então você já sabe que bom eu vou criar um bônus que é uma sessão de coaching comigo de uma hora então a mãe pagou um preço lá e ganhou esse bônus garantia garantia de satisfação então eu acho que é muito mais rico você perguntar as coisas para o chat GPT e ele te dá as coisas jogadas e depois você junta essas coisas e cria a sua carta de vendas do que você pedir para ele já fazer o processo todo tá bom? mas assim isso porque eu estou falando em uma carta de vendas fora de série porque eu particularmente não paro meu tempo para escrever uma carta de vendas meia boca se eu for escrever uma carta de vendas eu vou fazer a carta de vendas porque eu acho que não faz sentido fazer o negócio meia boca mas se o objetivo é fazer uma carta de vendas simples assim simples no mau sentido o chat GPT faz mas eu não acho que seja o ideal para um copywriter porque são esses que vão ser substituídos pelas ferramentas então assim o que eu acho mais válido é justamente escolher informações e colocar a nossa habilidade colocar a nossa genialidade ali aí beleza eu falo beleza chat GPT agora eu quero que você me traga os maiores medos das mães pós gravidez que querem emagrecer e não conseguem aí vamos ver a resposta que ele vai dar que são alguns dos maiores medos que as mães têm não ser capaz de perder peso então muitas mães tem dificuldade mesmo fazendo dieta exercício pode ser frustrante levando a desesperança ficar preso em um ciclo de dieta ioiô efeito sanfona não ter tempo suficiente para se exercitar ou cozinhar refeições saudáveis sentir-se sozinha e sem apoio preocupações com a saúde então olha você pode pegar essas informações e falar assim então as mães têm medo de ficar numa dieta ioiô ter efeito sanfona então na minha carta de vendas no meio dela eu vou falar sobre efeito sanfona e porque o meu curso não causa efeito sanfona bom, as mães se sentem sozinhas e sem apoio então eu vou deixar bem claro quanta comunidade ajuda as mães a atingirem resultado muitas mães acham que não tem tempo para cozinhar refeições saudáveis então eu vou criar um bônus que são 10 refeições saudáveis para fazerem em menos de 10 minutos olha como eu estou criando um produto criando a carta de vendas criando a persuasão os argumentos com base no chat de EPT eu estou fazendo isso com você agora não é algo que eu já planejei ou estava testando antes estou fazendo ao vivo como diz o Faustão quem sabe faz ao vivo então a gente está aqui criando junto a mãe tem medo de não ser capaz de perder peso então você tem que pensar em estudos científicos em provas sociais em argumentos que driblem isso e mostra que a mãe pode sim perder peso mesmo depois da gravidez mesmo estando com 40 anos ou mais que não tem problema nenhum tem medo de se lesionar então você também pode criar um bônus sobre exercícios com menos chances de se lesionar ou então movimentos corretos dos exercícios na academia para você não se lesionar então a partir daí a gente vai mudando aí a gente fala assim ok e quais os sonhos de uma mãe pós 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 gravidez vamos ver o que ele vai trazer para nós quais os sonhos de uma mãe as mães pós gravidez tem vários sonhos em relação a perda de peso e típica saudável elas querem sentir-se confiantes novamente então você pode colocar fotos de mães alegres que perderam peso ter mais energia então você pode focar em como elas vão ter mais energia até para brincar com os bebês e assim ter mais vigor com a família porque muitos casamentos acabam justamente porque os pais ficam cansados e não investem mais no relacionamento ser capaz de acompanhar seus filhos sentir-se mais feliz e realizada falar até em questão profissional mesmo que voltar para o ambiente de trabalho e não se sentir deslocada não ser alvo de piadinhas então olha como isso aqui traz mais insights tá e agora a gente pode ir adentrando cada vez mais quais as principais doenças que as mães desenvolvem após uma gravidez vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente aqui estão algumas das principais doenças depressão pós-parto então também a gente pode abordar isso em uma carta de vendas que o exercício físico libera endorfina e endorfina pode ajudar essa mãe a não cair numa depressão pós-parto diabetes gestacional que é durante a gravidez mas ela pode depois desenvolver diabetes tipo 2 então falar o quão importante é seguir uma dieta para não vir a ter diabetes incontinência urinária então mostrar exercícios da pelve um bônus pode ser um bônus exercícios da pelve para você driblar a incontinência urinária você já resolve uma outra dor anemia então dieta para não baixar o nível de ferro no sangue hipertensão arterial como baixar a pressão e ser uma mãe muito mais saudável olha como a gente vai pegando várias a gente está criando praticamente um produto e uma carta de vendas aqui então a gente pode a gente pode fazer outras perguntas como estruturar uma oferta persuasiva de um curso de emagrecimento para mulheres pós-gravidez vamos ver o que ele vai dizer para estruturar uma oferta persuasiva é importante seguir algumas etapas identifique as necessidades e desejos do seu público ok, a gente está vendo aqui necessidades e desejos temos um monte cadê aqui ter mais energia ser mais saudável sentir-se confiante novamente acompanhar seus filhos sentir mais feliz e realizada aprende os benefícios do seu curso aí você faz uma lista use gatilhos mentais pode usar escassez urgência ofereça bônus exclusivos aqui a gente tem várias ideias de bônus bônus para evitar diabetes bônus para evitar depressão bônus de exercícios para fortalecer a região ali que é responsável pela incontinência urinária cria um senso de urgência então aqui ele vai dando várias ideias como que eu posso criar um senso de urgência ah, eu posso dizer que a comunidade é exclusiva para as primeiras 100 mães passou disso não tem como ter mais gente na comunidade então você já criou um senso de urgência da pessoa ter que comprar hoje não pode deixar para amanhã também escassez porque tem um limite de vagas então né a gente vai a partir daí perguntando navegando perguntando navegando extraindo respostas para escrever nossa carta de vendas é importante ser específico no que você no que você deseja então se coloca garantia pode colocar aqui por exemplo ideias de bônus para eu oferecer as minhas clientes que são mães compradoras do curso de emagrecimento pós vamos ver as ideias de bônus que ele vai trazer então olha como como ele pode ser um bom parceiro isso aqui acaba virando uma sessão de brainstorm se você for ver eu acho como eu já falei repito eu acho muito mais útil usar a ferramenta assim para você criar sua carta de vendas do que você usá-la de fato para escrever a carta de vendas porque para escrever se você for um bom copywriter eu imagino que você seja boto fé você vai conseguir fazer uma carta de vendas melhor que o chat GPT o que você pode fazer o que ele pode fazer melhor do que você melhor do que eu é justamente trazer informações do público que às vezes passa batido pela gente porque quanto mais a gente pergunta aqui mais ele vai trazendo então a gente pode cavocar até encontrar coisas que a gente não sabia pode ter certeza que a gente não sabe muita coisa mesmo a gente trabalhando com o nosso público às vezes 10, 15, 20 anos às vezes a gente deixa passar alguma coisa ou a gente tem uma mente tão fechada para aquilo que às vezes tem coisas novas que nós não percebemos não reparamos então aqui vamos ver ebook de receitas saudáveis é uma ideia de bônus acessão ao grupo que o dedo do suporte isso a gente já tinha pensado não foi nada novo programa de treinamento em casa isso é legal eu tinha pensado em exercícios etc mas em nenhum momento eu pensei em um programa de treinamento para fazer em casa e faz sentido porque a mãe não vai querer às vezes ir na academia porque ela acabou de ter um bebê esse seu individual de coach também é legal lista de compras saudáveis olha que bacana esse aqui também eu não tinha pensado então é uma coisa que eu posso incluir lá que veio da ideia do chat GPT então ele é muito inteligente a gente tem que explorar ao máximo isso aí então vemos aqui qual a estrutura eu perguntei qual a estrutura de cartas de venda que os maiores copywriters do mundo utilizam aí aqui eles utilizam diversos dependendo dos fatores entanto uma das mais utilizadas é a AIDA legal agora vamos testar isso aqui com base na estrutura AIDA escreva uma carta de vendas para meu curso de emagrecimento para mulheres pós é a vida então aqui a gente já também já direcionou um pouco mais a gente já falou o que é estruturar então ele chama atenção já se sentiu insatisfeita com o seu corpo a maioria das mulheres passa por isso agora tem uma solução para você mas ainda assim é muito pobre então o que você pode fazer também você pode tirar pedaços por exemplo essa pergunta aqui eu gostei você já se sentiu insatisfeita com o seu corpo após a gravidez a maioria das mulheres passa por isso então você pode usar essa frase específica na sua carta de venda você pode pegar um ctrl c e ctrl v e jogar no word aí você pode pedir assim refaça aplicando técnicas de copyright aí ele vai refazer aí você pode falar assim hum você pode utilizar aqui isso aqui eu quero te fazer uma pergunta você está disposta a fazer algo a respeito gostei é uma provocação então eu posso ir aqui dar um ctrl c e ctrl v e salvar isso no word então eu posso pegar vários fazer um frankstein pegar várias partes que eu acho interessante colocar na carta de vendas e salvar no word aí quando eu for escrever eu uso essas frases pra me ajudar a fluir e melhorar a escrita pra você vencer aquele problema da tela em branco sabe putz eu não sei como começar começa aqui mas gerar uma do zero completa e fodástica tipo nível empíricos nível Frank Kearney nível Russell Branson é impossível assim se alguém um dia criar uma carta de vendas nível empíricos no chat de PT eu faço um vídeo de retratação tá mas assim eu acho praticamente impossível e se alguém souber também como fazer me ensina porque eu tenho toda a humildade do mundo de aceitar que eu estava errado e fazer também é que eu acho que assim é um nível que a ferramenta não chega porque precisa ser quebrar padrão e a ferramenta por ser uma inteligência artificial ela busca padrões então ela é focada justamente em ter parâmetros e a partir desses parâmetros ela cria alguma coisa então é difícil ter aquele toque novo aquele tempero e assim então com base nas perguntas você vai você vai escrever você pode falar assim como o Frank Kearney escreveria uma carta de vendas para vender um curso de emagrecimento para mulheres pós-gravidez olha como a gente pode ir cada vez mais testando a ferramenta então aqui se o Frank Kearney fosse escrever uma carta de vendas para um curso de emagrecimento pós-gravidez ele provavelmente estaria uma abordagem mais personalizada e voltada para o emocional ele poderia começar a carta com uma história pessoal uma narrativa conecta diretamente com as dores e desafios das mulheres veja um exemplo então olha que bacana ele tenta até replicar o estilo de escrita do Frank Kearney então olá nome da cliente não sei como você está se sentindo hoje mas eu posso imaginar eu já passei por isso eu sei como é frustrante se olhar no espelho e não gostar do que ver eu sei como é tentar de tudo desde dietas da moda até exercício intenso e ainda assim não ver resultados e aí ele continua então também é mais uma tela eu gostei desse primeiro parágrafo eu vou salvar esse primeiro parágrafo inteiro e vou usar na minha carta de vendas com carinho o Frank Kearney e aí eu e aí você consegue pegar essas partes aqui juntando e montando a sua carta de vendas e também pedindo novas sugestões o que não pode faltar para jogar o que não pode faltar de argumento para vender um curso de emagrecimento para mulheres pós e afigas aí você pergunta pô o que não pode faltar deixa eu ver se é alguma coisa diferente do que eu já tenha pensado aí aqui ele vai falar argumentos convincentes lá 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 resultados comprovados então beleza isso já tem na minha carta de vendas abordar e personalizar ok isso já coloquei na minha carta de vendas método saudável beleza já coloquei na minha carta de vendas vamos ver o próximo acesso a especialistas hum isso é interessante eu posso às vezes criar um hub de profissionais para ajudá-la com desconto então tem um desconto exclusivo de quem está dentro do meu treinamento bacana já me fez entendeu e provocou a pensar numa solução suporte e acompanhamento ok já tem garantia de satisfação já tem mas pô só aí já valeu porque eu não tinha pensado em colocar acesso a especialistas nesse produto e eu posso colocar às vezes eu faço uma parceria com os profissionais em troca de publicidade promovê-los eu coloco os profissionais na carta de vendas coloco as fotos deles lá eu vou estar promovendo esses profissionais em troca eles respondem cinco perguntas de todo novo cliente que entrar para eles vai ser uma coisa rápida e ao mesmo tempo vai estar promovendo o trabalho deles eles podem fechar clientes que são minhas alunas então já começa a visualizar um produto já começa a visualizar novidades bônus então você usa isso para te provocar a ir além e sair da caixinha tá bom? é isso então fechamos aqui resumindo eu gosto muito do chat GPT para auxiliar na escrita de uma carta de vendas te dar muitas ideias e muitas frases e muitos direcionamentos ajudar com o público ajudar com tudo eu só não gosto que ela faça a carta de vendas eu acho que não fica tão bom quanto um copywriter experiente escrevendo mas se o copywriter experiente não esquece sugar todas as informações escrever uma carta de vendas com base em tudo que ele sugar vai ficar fantástico sensacional e é isso que eu quero que você tenha aprendido hoje combinado? é isso qualquer dúvida é só falar estou à disposição um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau olá aqui é o Victor Palandes estamos em mais uma aula do nosso treinamento de inteligência artificial para copywriters e agora a gente vai ver como criar uma estrutura um curso persuasivo um livro a partir do chat GPT você fala assim Victor mas isso não é próprio do copywriter o copywriter escreve a carta de vendas escreve os e-mails de vendas ele não é responsável pelo produto aí que é um ponto o copywriter meia boca ele realmente não se envolve no produto mas o copywriter que ele quer ser fora de série fantástico ele tem que se envolver no produto por quê? porque um produto que nasce naturalmente persuasivo ele já é mais fácil de ser vendido quando você faz uma carta de vendas porque por exemplo se eu tiver que se eu receber esse celular aqui pegar esse celular aqui e me falar assim ó Victor tem que ser uma carta de vendas para ele eu não vou ter como eu não vou ter como mudar o produto eu vou ter que escrever uma carta de vendas quadrada porque assim se a câmera é X megapixel eu vou ter que falar que é X megapixel se tem esses aplicativos eu vou ter que falar que tem esses aplicativos eu não tenho uma manobra eu tenho que fazer uma carta de vendas com base no que eu já recebi agora se o copywriter consegue se envolver no produto ele vai falar assim putz se a gente incluísse um detalhe aqui em ouro a gente conseguiria vender muito mais porque aí na carta de vendas eu diria que é o único celular que já vem com ouro aí beleza então vamos incluir o ouro por quê? porque eu consigo mexer no produto entende? então você consegue já criar ou mexer no produto com base no que você vai no que você quer vender então você tem um curso o cliente chega com um curso ó eu quero vender isso aqui é um curso que já está gravado já está pronto já tem todos os bônus você como copywriter vai olhar assim e falar beleza eu vou ter que falar desse módulo eu vou ter que falar desse bônus eu vou ter que de algum jeito deixar isso persuasivo esse bônus está na porcaria mas eu vou ter que de alguma maneira deixar ele legal ok beleza agora se o cliente chega assim olha eu tenho aqui um escopo de um produto mas assim não está pronto ainda você como copywriter pode ajudar esse cara a falar assim olha cria um bônus sobre receitas saudáveis porque essa é uma dor do público aí o cliente vai lá e cria um bônus sobre receitas saudáveis aí você fala assim para ele dá uma garantia de que se não tiver resultado você vai pagar uma consulta dele com uma nutricionista nutricionista interna ou esse bônus é legal o cara vai lá inclui o bônus aí quando você faz escrever a carta de vendas você já pensou assim bom eu já criei um ebook de receitas saudáveis que é para driblar essa objeção eu já vou oferecer essa garantia de que se não tiver resultado eu vou pagar uma consulta para ele para ele ter a certeza de que ele está bem assessorado pela nossa equipe médica nossa equipe de saúde entende? então você já consegue criar uma carta de vendas que encaixa de maneira nativa com o produto quando o produto é entregue e você tem que escrever a copy você tem que se você tem que se se desdobrar para a sua copy aproveitar o que de melhor o produto tem e aí você tem pouco espaço de manobra então por isso que um copywriter que se envolve no produto ou tem o poder de decidir mudanças decidir regravações decidir reedições ele vai conseguir assim criar copies melhores se ele, claro tiver experiência também nessa área beleza? bom então como que a gente pode usar o chat IPTP é isso? você pode dar alguns comandos para ele como por exemplo escreva topos para criação de um curso sobre estoicismo vamos ver o que ele vai trazer para a gente aqui estão alguns tópicos para um curso sobre estoicismo um introdução a estoicismo dois os três grandes estoicos Sêneca, Epitetui e Marco Auréa isso significa que ele vem de acordo com a natureza explorando o conceito de Físicas tá aí ele vai trazendo olha que legal ele está trazendo aqui praticamente todos os módulos que a gente pode ter em um curso então ele está trazendo aqui estudo de casa e porra beleza aí você fala assim muito bom muito bom é aí você pode falar assim e quais bônus eu posso incluir neste curso aí vamos ver o que ele vai trazer uma última pergunta o que estão algumas ideias de bônus uma lista de leituras recomendadas exercícios práticos para aplicar as técnicas estoicas como a meditação e o premeditatio preparação para o pior acessa a comunidade online então ele está trazendo até os bônus olha que da hora e aí você pode pedir para ele o seguinte nossa quanto bônus olha ele não para mais é bom que você pode falar alguns são ruins outros são bons e você consegue assim mudando agora você pode falar assim crie um cronograma de aulas baseado nos tópicos que você criou sobre o curso vamos ver o que ele vai trazer semana 1 introdução a estoicismo aí ele traz as aulas aula 1 aula 2 aula 3 semana 2 e ver de acordo com a natureza aula 4 aula 5 aula 6 então ele vai trazendo o curso completo inteirinho para você vamos aguardar aqui ele fazer o trabalho pesado para a gente então pensa assim ah Vitor mas eu sou especialista em estoicismo eu já sei tudo que tem que falar mas poxa a gente tem que ser mais assim a gente tem que ser mais humilde e também mais preguiçoso nos dois pontos por que? humilde porque às vezes ele vai trazer ideias para a gente por exemplo eu já gravei muito sobre marketing digital e copy mas tenho certeza que ele vai me trazer às vezes ideias conceitos tópicos que eu esqueço que eu não acho que seja importante mas realmente é porque nós temos vícios então todo professor tem vício acha que o que ensina é importante esquece de outras coisas importantes então é legal ter também uma visão de fora e preguiçoso por que? porque pô isso é um negócio montado é mais fácil você partir daqui e você ir adicionando e alterando do que você partir do zero não é verdade? beleza aqui é uma sugestão de cronograma tá beleza aí você pode falar pra ele o seguinte escreva o roteiro de aulas da semana 1 vamos ver o que ele vai falar com certeza aqui está um roteiro de aulas pela semana 1 do curso do curso dos tópicos sem mudar a introdução objetivo do curso visão geral filosofia histórica história conceitos e principal ensinamentos então aqui ele pega a aula 2 certo? que é o que a gente pediu olha que louco então a gente pediu no começo aqui tópicos a partir desses tópicos a gente pediu bônus a partir disso aqui a gente pediu pra ele trazer o cronograma de aulas então ele trouxe as aulas organizadas e os módulos aqui a gente está pedindo pra ele trazer um cronograma então ele está pegando essas aulas essas três aulas que ele trouxe ele está destrinchando pra você olha que da hora então você já vai saber até o que abordar a história do suicídio conceitos básicos fizes logo virtude eu da imônia entre outros os três grandes históricos biografia de cada um dos três visão geral de suas obras análises de citações e trechos aí você continua escreve o roteiro de aula na semana 2 então ele montou pra você a estrutura ele montou as aulas e os módulos e agora ele está falando o que você tem que ensinar em cada aula olha o nível de precisão que você consegue atingir pra criar um produto usando o chat GPT então a partir daí você consegue pegar tudo isso e você fala assim beleza bom eu acho que ele viajou aqui eu não acho que é importante ensinar sobre Marco Aurélio porque o livro meditações é muito ruim né nossa Deus que ninguém que nenhum histórico me ouça senão me mata amanhã né tô brincando mas beleza o cara quer tirar Marco Aurélio vai lá e tira Marco Aurélio ah o cara quer ensinar sobre os livros da atualidade porque ele gosta mais beleza o cara inclui o módulo mas é legal que você tem essa maleabilidade você consegue brincar com o que o chat GPT te dá com o que a experiência te dá com o que você gosta com o que você acha importante ou então você tem um diferencial você é muito especialista em Sêneca você vai lá e cria um módulo só de Sêneca porque você é um grande especialista nisso e aí reside um dos seus diferenciais então beleza eu achei que o chat GPT me deu bons módulos mas eu quero pegar um só pra Sêneca eu quero pegar um só pro livro Meditações do Marco Aurélio porque é um dos principais livros de toicismo e muitas pessoas não conseguem compreender porque o Marco Aurélio escreveu de um jeito que parecia um diário na verdade era um diário né dele então muitas coisas ali são meio difíceis de compreender não fazem muito sentido e eu quero ensinar o livro beleza entendeu então você consegue ter essa esse jogo mas olha que da hora né e aí você pode cada vez mais adentrando você pode falar assim qual a maior dificuldade de um aluno ao aprender estoicismo aí vamos ver o que ele vai trazer aqui pra gente uma das mais dificuldades que o aluno pode enfrentar aprender estoicismo é a sua aplicação prática e situação do cotidiano de fato é difícil aplicar o estoicismo no dia a dia né então com base nisso você fala bom beleza se essas são as maiores dificuldades de um aluno eu vou então criar um módulo pra cada uma dessas dificuldades eu vou criar um bônus que aborde cada uma dessas dificuldades porque eu sei que são objeções que são desafios que eles têm muito grandes beleza então você vai lá e cria então você consegue ir perguntando pra ele e assim você vai desenvolvendo deixa eu pegar aqui por exemplo resumo de meditações do Marco olha meditações é um livro escrito pelo imperador Romano Marco Aurélio século II que tem reflexões sobre sua vida uma hora importante da filosofia estoica beleza e aí ele vai trazendo todos os detalhes vamos esperar ele trazer todo o resumo a exigência de volta a reflexão a prática da meditação resumo meditações é uma obra essencial da filosofia histórica que fornece um guia para uma vida virtuosa aí a gente pode pedir para falar assim quais os conceitos de meditações quais os conceitos mais importantes do livro meditações e aí a gente consegue assim também ter uma noção beleza eu vou ter um módulo só de meditações ok quais conceitos que não podem faltar nesse módulo a importância da virtude olha que da hora que bacana aceitação da transitoriedade da vida Marco Aurélio nos lembra que a vida é muito curta e transitória tudo que temos é um momento presente autocontrole então aqui a gente já pode abstrair um pouco a gente pode falar assim bom legal eu acho que cada um desses um, dois, três, quatro a importância da virtude transitoriedade da vida tudo isso pode ser uma aula dentro de um módulo de meditações então faço uma aula sobre cada um dos principais conceitos do livro já dão aí cinco aulas eu posso pedir pra ele trazer mais conceitos eu quero que você traga mais conceitos importantes ele vai trazer então vai te ajudar a construir cada vez mais um conteúdo massa eu até peguei estoicismo porque eu tenho uma tatuagem histórica memento mori aqui é uma tatuagem que fala sobre lembre-se da morte então é basicamente um pouco de estoicismo um pouco não muito de estoicismo que a vida é curta tem que aproveitar viveu agora não se estressar com situações que estão fora do nosso controle e toda essa filosofia histórica que é difícil aplicar mas é essencial na minha visão pra uma vida mais leve bom então é isso aqui a gente conseguiu criar praticamente um curso completo de estoicismo cronograma os bônus as aulas o que colocar em cada aula os conceitos mais importantes as maiores dificuldades dos alunos agora basicamente é o trabalho do professor ali de organizar e a ideia a ideia é a mesma então um curso um livro a ideia é a mesma em vez de aulas a gente chamaria de capítulos então assim a ideia é mais ou menos a mesma tem gente até que escreve em livro com o chat de PT a gente poderia por exemplo falar aqui de certe aqui vamos pegar esse aqui de certe sobre a ética no estoicismo de certe sobre ética no estoicismo vamos ver aqui aí ele vai dissertar sobre ele vai falar sobre a ética um dos pilares fundamentais da filosofia estoica a ética é a arte de viver bem e virtuosamente é baseada em conceitos como a natureza a razão a virtude e o dever um dos princípios éticos fundamentais é o conceito de que a natureza humana é dotada de razão então aqui está também se fosse escrever um livro ou então se você quiser colocar uma descrição em alguma parte você pode pedir para ele dissertar depois você copia e cola então você pode fazer um livro com base também no chat de EPT que está se tornando uma está se tornando um caminho muito comum no mundo inteiro no Brasil ainda está meio devagar mas lá fora está sendo já muito utilizado aí beleza você vai lá copia isso aí isso é uma parte lá aí você pô quero que agora ele fale sobre a importância da virtude então dissete sobre a importância da virtude na visão de Marco Aurélio ele vai trazer mais um textão e assim você vai juntando os textos e fazendo um conteúdo completão fechou é isso então espero que tenha gostado dessa aula qualquer dúvida é só falar bora para a próxima continuar aprendendo mais e mais comandos que vão ajudar nós copywriters a ganhar mais dinheiro utilizando a inteligência artificial até breve tchau tchau Olá aqui é o Victor falando e estamos de volta para analisar agora como o chat de EPT pode ajudar a gente a escrever copy de anúncios então vamos lá alguns comandos aqui escreva títulos para anúncios sobre vamos pegar aqui sobre investimento em criptomoedas para leitos vamos ver o que ele vai trazer para a gente invista em criptomoedas sem complicações guia para iniciantes descubra como investir em criptomoedas com segurança e rentabilidade oportunidade única invista em cripto criptomoedas para leitos como você vai investir hoje mesmo boa agora escreva uma descrição para cada ideia girada assim uma cadeia não senão vai ficar muito grande para a primeira ideia girada assim vamos aguardar agora ele está trazendo mais informações podemos destacar descrição poderia enfatizar mas ele não escreveu olha só a gente tem que ser mais específico escreva um anúncio com base em tudo isso que você falou segue abaixo um exemplo baseado na ideia anterior é o que eu falo para você é importante você conversar com ele então eu pedi uma descrição aí trouxe uma descrição de fato ele não trouxe o anúncio eu falei tá bom escreve o anúncio com base no que você falou aí ok segue um exemplo baseado na ideia anterior então ele tem uma continuidade na conversa não morre então ele guarda o aprendizado que ele teve na pergunta anterior e ele usa para a próxima então aqui olha que anúncio massa que saiu o título invista em criptomoedas sem complicações guia para iniciantes que foi a primeira que foi o que eu pedi aqui a primeira ideia e aí vem o textão quer investir em criptomoedas não sabe por onde começar tem medo de se arriscar e acabar perdendo dinheiro nós temos uma solução para você nosso guia para iniciantes é recurso perfeito quem quer começar você vai encontrar isso aquilo clica agora e começa a investir com segurança se você testar esse anúncio no Facebook Ads por exemplo pode ter certeza que ele vai performar muito bem ficou muito bem escrito ficou completo legal aí você pode pedir para ele quero uma outra opção ele vai te dar outra opção você pode falar quero que você crie um anúncio com base no número 3 no número 7 ou então você quer criar 10 anúncios então 10 anúncios com base nisso aqui e depois você faz teste AB anúncio você nunca sabe qual vai performar bem é meio que uma loteria quem é gestor de técnico pode até discordar de mim mas assim com a experiência a gente acaba acertando mais do que errando mas no fim das contas às vezes um anúncio que a gente acha que vai dar mal dá bom o que a gente acha que vai dar bom dá ruim tem um CTR baixo então no fim das contas é teste é teste então é importante você girar vários porque você pode fazer várias campanhas e ver qual está performando melhor nenhuma resposta é melhor do que a resposta do lead do cliente o número ali é o que vai ditar ah, esse está bem escrito o lead está barato? não esse está mal escrito o lead está barato? então vai ao mal escrito entendeu? o foco é o resultado e aí você pode pedir também me dê ideias de públicos para eu segmentar no Facebook Ads com base no anúncio escrito acima vamos ver o que ele vai trazer aqui de ideias com base no anúncio escrito acima aqui estão ideias de público novos investidores empreendedores jovens adultos pessoas entre 18 e 30 anos ofissionais autônomos olha quantos públicos ele está dando que a gente pode segmentar lá em interesses em idade em diversas micro segmentações que tem dentro do Facebook então é interessante que você pode fazer o que? você pode criar um público aberto para testar no aberto aí depois pode criar públicos para interesses você pode fazer um aberto só colocando idade entre 18 e 30 anos ou um aberto 18 a 25 25 a 30 que aí você consegue saber qual faixa de idade está rendendo mais e aí você vai testando os públicos testando diversas opções e fazendo testes AB eu quando faço anúncio eu faço muito anúncio porque eu quero encontrar quem está dando o melhor ROI então você tem que fazer isso também aproveitar que ele cria um monte de coisa automático e que causa menos estresse menos energia ainda menos gasto de neurônios pensando em anúncios agora a gente pode pedir também gere ideias de imagens para eu anunciar esse para eu fazer esses anúncios que você sugeriu vamos ver o que ele vai trazer de ideias de imagens uma imagem que mostra pessoas felizes e realizadas também pode ser a imagem que mostra gráficos e números empreendedores uma imagem que mostra empresário bem sucedido uma imagem que mostra jovens sorridentes e animados então ele vai trazendo várias ideias também de imagens olha que da hora é e aí beleza aí deixa eu pausar aqui antes de terminar vai falta um som e a gente pergunta para ele assim quais métricas eu devo analisar para saber se esses anúncios estão dando bons resultados no Facebook Ads olha como a conversa vai fluindo isso que é legal da inteligência artificial ele pega um assunto e ele vai com você então você pode ir perguntando sugerindo pedindo para refazer pedindo mais e ele vai cada vez mais trazendo informações aqui por exemplo ele está falando para você olhar impressões cliques CTR CPC conversões taxas de conversão então para o Lego isso aqui também é ótimo no caso a gente que já trabalha com o Teafrigo Pago ele não trouxe nenhuma novidade aqui mas quem está começando pode seguir essas métricas que ele falou tá e também por fim a gente pode pedir para ele faça um roteiro em vídeo para eu anunciar meu ebook sobre investimento em criptomoedas eu vou anunciar no Facebook e Instagram ads então se você vai fazer também um anúncio em vídeo você pode pedir para ele fazer um roteiro para você do vídeo aí você vai lá e treina esse vídeo então olá pessoal hoje eu vou falar sobre o assunto que tem chamado a atenção de muitas pessoas investimento em criptomoedas se você está interessado em saber mais sobre o assunto eu tenho uma novidade para você acabei de lançar meu ebook meu ebook é um guia completo para você começar a investir em cripto com base no que ele está passando você sobe lá e testa aí você pode fazer o que? teste AB você pode pedir para ele fazer agora refaça esse mesmo esse mesmo roteiro por exemplo vamos falar isso vamos terminar aqui a gente refaça esse roteiro usando técnicas de persuasão e aí você vai ter dois roteiros então você vai ter o primeiro roteiro você grava faz esse teste AB e depois você bom aí você joga esse segundo roteiro para rivalizar e aí você vê qual dos dois roteiros está convertendo mais então você usa a mesma estrutura de vídeo usa a mesma roupa só muda a copy porque aí você vai saber exatamente qual copy está dando certo porque se você muda ambiente se você muda roupa se você muda iluminação tudo você não vai saber se é porque o vídeo está diferente que está performando melhor ou se é a copy então se você quer fazer um teste AB certeiro você tem que mudar uma única variável nesse caso o texto então vai ser o mesmo vídeo a mesma pessoa a mesma roupa tudo igual só vai mudar o que é dito então você vai saber qual é a copy que está convertendo mais então aqui ele trouxe a mesma estrutura introdução apresentação benefício chamado adaptação só que restrito de outra forma então aqui você já imaginou como seria incrível ter mais dinheiro sobrando no fim do mês com um ebook sobre investimento em criptomoedas você pode fazer isso uma realidade enquanto aqui você começa com olá pessoal às vezes esse aqui por já começar de um jeito mais provocador funciona melhor não sabemos só testando então é interessante que você pode criar vários depois gravar todos eles e ver qual é o campeão então isso para gestor de tráfego isso para copywriter isso para quem está fazendo sozinho na raça é uma mão na roda então é importante a gente aproveitar isso e usar a nosso favor combinado? bom, beleza muito obrigado bons testes bom uso da ferramenta qualquer dúvida é só falar até o próximo vídeo até a nossa próxima aula tchau, tchau Olá, aqui é o Victor Palandes estamos de volta para mais uma aula agora para falar sobre como escrever artigos de blog no chat GPT então a gente pode aqui fazer vários comandos usar várias perguntas para direcionar nosso conteúdo bora lá então vamos aqui para a tela do nosso computador bom, o primeiro é escreva três tópicos para um artigo de SEO da palavra-chave X então escreva três tópicos para um artigo de SEO da palavra-chave vamos usar a palavra-chave legal vamos ver vamos ver palavra-chave como comprar Bitcoin vamos ver as aqui introdução ao Bitcoin o que é como funciona e porque é uma boa ideia comprar explicar o que é discutir as vantagens beleza então ele vai trazer aqui explicar as diferenças incluindo corretoras escrever as etapas bem completinho né muito louco beleza então a gente vai escreva um artigo baseado nos tópicos acima com 500 palavras usando a palavra-chave como comprar Bitcoin vamos ver como vai sair isso aí Bitcoin uma das cripturas mais populares no mundo você está pensando em comprar Bitcoin está no lugar certo nesse artigo vamos guiar até lá de um guia passo a passo para iniciantes aí ele usa o tópico a introdução ao Bitcoin isso aqui é SEO não sei se você é da época do SEO mas é muito importante usar os subtítulos as headlines que são H2 por quê? um SEO agora é uma aula rápida de SEO enquanto ele escreve aqui o título ele é o H1 então todo o texto tem o H1 que é o título mesmo principal dentro do texto a gente tem o H2 que é o subtítulo e a gente pode ter vários H2 dentro dos H2 nós podemos ter H3 que é um subtítulo dentro do subtítulo então por exemplo como comprar Bitcoin é H1 título do texto aí depois vem assim comprando Bitcoin em exchanges beleza esse é o H2 aí no H3 pode ser cada exchange então você vai lá e fala Binance aí vai ter um texto explicando a Binance entendeu? então a lógica é uma árvore então primeiro é como comprar Bitcoin depois as exchanges que você compra Bitcoin depois o H3 é cada exchange aí quando você muda de tópico você vira volta para ser outro H2 então qual o melhor preço para comprar Bitcoin? é outro H2 porque não tem nada a ver com a exchange mas ainda tem a ver com comprar Bitcoin aí é H2 aí vem outro H2 e é assim aí você vai montar um texto que ele é bem estruturado bem dividido e fácil de dar leitura dinâmica é assim que o Google gosta esse é um dos principais pontos do SEO aqui ele escreveu o textão vamos ver aqui ele até parou ele nem terminou mas beleza para o nosso exemplo aqui está bom então olha como ele desenvolveu bem como comprar Bitcoin agora aqui ele já sabe a opção mais como é comprar através de uma corretora isso tem muitas corretoras pode comprar Coinbase Vargas entre outras outra opção é usar um caixa eletrônico de Bitcoin a terceira opção é comprar através de negociação peer-to-peer ele vai explicando bacana isso aqui basicamente ele montou um texto para você de blog então você também pode por exemplo pedir para ele 10 ideias de artigos para blog sobre Bitcoin e aí beleza fiz esse texto ela não sei mais o que escrever você pede ideias para ele o que é Bitcoin como funciona como comprar Bitcoin os benefícios e desafios do Bitcoin o que é mineração qual a melhor opção de investimento história do Bitcoin etc então ele vai te dando ideias de textos também aí você pode falar para ele assim crie títulos de artigos de blog com base nas suas ideias basicamente ele já deu os títulos né mas a gente pode ver qual é melhor por exemplo isso aqui é o que é Bitcoin e como funciona o guia completo para iniciantes embaixo é desvendando Bitcoin o que é e como funciona eu achei o primeiro melhor vou ver o segundo como comprar Bitcoin guia passo a passo para iniciantes guia passo a passo para iniciantes como comprar Bitcoin esse aqui eu gostei mais segundo também e aqui ele vai ter exemplo então você pode ir comparando ah gostei mais desse gostei mais desse gostei mais desse você vai ter os títulos mais persuasivos então isso é legal também porque você consegue fazer teste AB ou então ver qual dos títulos você gosta mais e para títulos eu acho que realmente é melhor fazer no chat GPT mesmo porque não é nada assim muito genial se você pedir pegar vários títulos algum vai ser do seu agrado vai ser muito bom então eu não acho que é uma coisa assim que nossa é muito difícil de fazer é muito fácil é então aqui a gente pode falar isso aqui também escreva como um expert de SEO usando uma linguagem formal sobre a palavra-chave deixa eu ver Bitcoin a 100 mil dólares vamos deixar mais difícil cem mil beleza vamos ver o que vai sair Bitcoin Bitcoin tem sido um assunto em alta nos últimos anos uma das mais recentes luzes tem chamado a atenção é a possibilidade do Bitcoin atingir a marca de 100 mil dólares essa previsão é baseada em diversos fatores beleza vamos esperar então ver o que vai sair daí mas percebe como você pode jogar qualquer assunto e ele desenvolve texto então hoje está sendo muito utilizado para criar artigos de blog aí aí tem uma discussão ética até certo ponto vale a pena fazer todos os artigos de blog hoje em dia inteligência artificial os textos são bons eles ranqueiam tão bem quanto um artigo escrito por um ser humano o Google consegue identificar é as pessoas que escrevem texto para blog agora elas vão perder os empregos então está tendo assim um alvoroço até mais do que no mundo da copy porque texto para blog e copy eles tem uma certa eles são como primos um artigo de blog pode ter copy mas não necessariamente é uma copy às vezes pode ser um artigo só informativo então pode ser copy pode não ser você pode indicar produtos lá ou não pode ser apenas jornalístico então assim são mundos próximos mas diferentes então assim copywriter tem a discussão se vai substituir e tal não sei o que mas redator de blog com a ferramenta dessa que escreve até otimizado para SEO realmente está mais preocupante está mais perigoso então vamos ver os próximos capítulos mas aqui ele escreveu um texto não teve H2 então ficou faltando H2 mas o artigo ficou bem escrito então dá para você ir pedindo para incluir tópicos inclua tópicos igual a gente fez aqui esse aqui tem porque a gente pediu para ele criar os tópicos antes e a partir dos tópicos a gente pediu o artigo então às vezes não adianta ser ansioso às vezes compensa você você ir desenvolvendo com a ferramenta escreva o primeiro parágrafo escreva o segundo parágrafo refaça o segundo parágrafo com paciência e cautela porque ele vai ficando melhor tá então não tenha preguiça não tenha pressa e não tenha medo de conversar com o robô vai conversando fala assim olha achei o último parágrafo ruim vamos ver achei o último parágrafo ruim seja mais persuasivo no último parágrafo do texto vamos ver se vai conseguir alterar isso com potencial de alcançar uma marca de 100 mil dólares investir em multiforme pode ser uma estratégia de investimento lucrativo emocionante vamos esperar ele escrever e também quanto mais você consegue inserir detalhes quanto mais você consegue colocar nuances e outras ser mais específico no público eu quero que você escreva sobre bitcoin para quem já comprou o bitcoin e perdeu o dinheiro vai ficando mais difícil de você ter não digo plágio mas de não ter conflito com outros textos porque pode ser que uma hora ou outra as pessoas peçam textos sobre bitcoin e ele acaba às vezes usando coisas parecidas apesar de ser meio random então quanto mais específico você consegue ser também no seu pedido mais certeiro ele é e mais acaba sendo do seu agrado então aqui ele escreveu o último parágrafo reescreveu e colocou até mais palavras então você pode alterar os últimos parágrafos por esses ou você pode adicionar ou você pode alterar só o último parágrafo de fato enfim aí você vai brincando então o texto é seu o frankstein é seu é só você ir adicionando é eles pode falar assim indique o meu curso de bitcoin no fim do artigo ele vai lá e indica entendeu então é é uma ferramenta que vai ser muito útil para você cada vez mais tornar o seu blog persuasivo mais ativo ou então se você trabalha com clientes você pode escrever mais artigos para os seus clientes usando a ferramenta e colocando o seu toque pessoal porque se você fizer 100% na ferramenta ele pode uma hora pensar assim bom, mas aí eu mesmo faço agora se você conseguir se diferenciar ser persuasivo ou então você pega o texto e você reescreve de um jeito que que fica mais com a sua cara ou que dá um toque mais no seu DNA percebe que você está usando a ferramenta a seu favor mas também não é ela que está fazendo todo o trabalho então é interessante brincar com isso aí e explorar todo o potencial que essas ferramentas nos dão beleza? todo o potencial que elas têm aí para estar nos ajudando qualquer dúvida é só falar estou à disposição um forte abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau Olá, aqui é o Victor Palano estamos de volta agora para falar sobre copy para redes sociais usando o chat GPT tá bom? eu acho que essa é uma das grandes funcionalidades do chat GPT eu acho que menos precisa de mudança porque eu acho que são coisas mais simples que ele dá conta uma carta de vendas por exemplo extremamente complexa que eu não acredito que ele consiga fazer de cabo a rabo sozinho mas uma cópia da rede social eu acho que consegue por exemplo vamos testar né? vamos descobrir escreva uma legenda curta do Instagram Instagram para uma foto minha treinando na academia após um feriado prolongado vamos ver o que ele vai colocar de volta à rotina aí colocou um emoji hashtag foco academia treino vida saudável uma legenda curta muito eficaz né? vamos colocar aqui de volta à rotina ó ó filha da mãe reescreva a mesma coisa vamos colocar aqui é reescreva de uma forma mais ter sozinho hora de voltar ao trabalho duro depois do feriado não deixe que o descanso te tire do caminho bora dar o melhor de si na academia aí já ficou diferente então talvez esse aqui você queira usar ou outro às vezes quiser uma coisa mais simples pode ser mas perceba que interessante ele usou a palavra bora ou seja ele está tão inteligente né? ele está tão assim antenado que ele nem escreve certinho né? ele coloca bora dar o máximo então ele já está dentro do ritmo de redes sociais isso é bacana aí você pode pedir para ele assim lista de hashtags para essa legenda ele já entregou algumas né? mas vamos pedir mais por exemplo ele colocou uma, duas, três, quatro cinco hashtags mas dá para colocar mais adulto ao trabalho foco, determinação treino, academia saúde, mental motivação, fitness vamos que vamos no pain, no gain então você pode copiar as hashtags e resolvido então olha só ele criou a legenda ele criou as hashtags você pode até pedir para ele sempre criar as hashtags por exemplo hashtags do nicho de criptomoeda vamos ver o que ele vai trazer criptomoeda, bitcoin, altcoins blockchain, mineração investimento, criptomoeda virtual, trading token, cripto investidor dinheiro digital tecnologia, bitcoin olha quanta você pode por exemplo pegar tudo isso aqui salvar e todo post que você fizer de criptomoeda você usa as mesmas hashtags você pode pedir para ele dar ideias me dê uma ideia de post para linkedin falando sobre ascensão de carreira claro aqui vai uma ideia de post para linkedin sobre ascensão de carreira título como cheguei até aqui lições de uma trajetória de sucesso olha até o texto hoje olhando para trás vejo o quanto já conquistei minha carreira mas é importante lembrar que nem sempre foi fácil muitas vezes tive que enfrentar desafios aprender com meus erros e é interessante que ele é tão genérico que se eu postasse isso no meu linkedin as pessoas iam gostar então isso é bom e é ruim o lado ruim é que é genérico então também perde a genialidade ele perde o choque perde a chegada acaba se tornando um texto como qualquer outro o lado bom é que assim genérico não é necessariamente ruim ele só não é genial mas ele é bom então dependendo assim se é um post que é só mais um post na sua vida isso aqui dá conta assim tranquilo agora se é um post importante de um lançamento na semana de lançamento de um produto ou então um post sobre o seu aniversário que é uma vez no ano que é uma coisa mais né você tem que caprichar mais eu acho que não compensa mas se é um post do dia a dia uma segunda-feira que eu vou postar uma fotinha no instagram isso aqui dá mais do que certo então acho que vai muito da importância do post vamos lá vamos continuar aqui aqui ó olha que interessante isso aqui também crie para mim um planejamento de conteúdo conteúdo detalhado para abril sobre sobre vamos ver sobre investimentos o que mais deixa eu ser atenção atenção aos filiados aos filiados vamos ver o que ele vai trazer com certeza aqui está um exemplo de planejamento de conteúdo para abril sobre investimentos semana 1 1 a 3 de abril post de introdução sobre os principais tipos de investimentos vídeo explicando como funciona a bolsa de valores e um post sobre mitos e verdades semana 2 que é do dia 4 ao dia 10 de abril post sobre a importância da diversificação vídeo sobre fundos imobiliários post sobre vantagens e desvantagens de investir em títulos de renda fixa semana 3 semana 4 então a gente traz ideias de um calendário de posts que muito louco isso semana 5 caralho tudo é grande então olha que muito louco você consegue a partir daí poxa nossa vou usar boa parte disso aqui isso aqui não faz sentido para o meu público mas dá para você exercitar suas ideias e complementar o que talvez você já tenha criado às vezes você já tem o planejamento de abril mas por que não pedir para ele fazer o link também para você comparar com o seu até feriado tem feriado de tiradentes aí ele falou sobre a história do feriado e como se relaciona com o mercado financeiro e feriado do dia 1º de maio que agradecendo aos investidores e trabalhadores e como que o investimento pode ajudar a atingir independência financeira então olha que completinho que bonitinho aí eu posso pedir para ele o seguinte que legal escreva para mim um post de um instagram sobre post de introdução para não sei o que que é o primeiro de todos então beleza aqui está uma ideia sobre o tema de introdução então a gente está pedindo agora para ele descrever esse aí ele vai descrever para nós comece a investir já com esses principais tipos de investimentos ele vai trazer o texto e a partir daí você consegue também usar parte dele usar ele inteiro ou então usar apenas de ideia para você escrever o seu texto ou seja a gente tem a liberdade de saber como que vai explorar o que o chat GPT nos oferece a gente pode também a gente pode aqui colocar assim crie o roteiro de vídeo para Tik Tok sobre Ethereum vamos ver o que ele vai trazer então a gente especificou que é Tik Tok a gente especificou que é roteiro de vídeo e também que é sobre Ethereum aí ele vai trazer aqui um roteiro introdução comece o vídeo com uma frase de impacto como você já ouviu falar sobre Ethereum senão você precisa ver isso agora por quê? porque ele sabe que o Tik Tok é uma rede social de vídeo curto até tem vídeos maiores mas no geral são vídeos dinâmicos rápidos a pessoa olhou se ela não gostou ela pulou se ela gostou ela assiste então é um negócio muito frenético por isso que na primeira fase você tem que já falar o assunto para aprender a atenção da pessoa e aí toque corpo do vídeo explique brevemente o que é Ethereum fale sobre a importância da tecnologia blockchain destaque as principais diferenças entre Ethereum e Bitcoin conclusão dicas de produção algo interessante use imagens e gráficos para ilustrar as informações inclua legendas para garantir que o conteúdo seja acessível a todos utilize música de fundo adequado para manter o engajamento do espectador então como eu falei que é Tik Tok aí trouxe até mesmo ideias da produção do vídeo mesmo muito massa né? aí você pode perguntar para ele qual tipo de conteúdo devo criar sobre Ethereum para atrair para gerar engajamento no Tik Tok vamos supor que você não está com muita ideia que você não sabe exatamente o que fazer você pode perguntar para ele qual tipo de conteúdo devo criar aí ele vai falar para gerar engajamento no Tik Tok algumas ideias explicação sobre o que é Ethereum como funciona a tecnologia blockchain análise dos preços ao longo do tempo comparação de Ethereum com outras criptomoedas demonstração de como criar um contrato inteligente usando Ethereum olha como ele vai trazendo vários tipos de conteúdo que você pode desenvolver e postar no Tik Tok então você pode pedir depois para ele criar um planejamento de 30 dias é o que eu falo não tenha medo não tenha pressa vai conversando com ele e vai extraindo informações faça um calendário de conteúdo de conteúdo para para o meu YouTube meu canal meu canal do canal do YouTube que fala que fala sobre vamos ver que fala sobre Day Trade focado em Traders Experiência vamos ver o que ele vai trazer para a gente aqui está um calendário de conteúdo para o seu canal de YouTube focado em Day Trade semana 1 técnicas de negociação avançadas como usar indicadores técnicos de forma eficaz em Day Trade estratégias de gerenciamento de risco para traders experientes como identificar e tirar proveito de oportunidades de arbitragem em Day Trade então ele vai trazendo vídeo por vídeo de ideias que você pode estar criando para o seu canal isso aqui é fantástico basicamente já um monte de conteúdo que ele foi atrás buscou ele sabe que o público está querendo ele sabe que tem demanda então às vezes você até sabe muita coisa sobre o assunto só que você não sabe exatamente o que tem demanda o que não tem o pessoal pesquisa o que não pesquisa ele vai te trazer 12 ideias de vídeo 3 por semana então um mês inteiro de conteúdo que você sabe que se você postar isso você vai ter uma visitação boa porque ele não tirou isso do nada ele tirou isso do incrível banco de dados dele que busca na internet inteira informações sobre o assunto então é é até mais certeiro do que a gente tirar algo da nossa cabeça né por exemplo vamos colocar aqui melhores livros de copyright vamos ver o que ele vai trazer para a gente vamos colocar aqui os 20 melhores livros de copyright aí por exemplo você vai criar você quer fazer uma playlist sobre livros então você vai fazer resumos de cada livro você pode pedir para a gente dar os melhores livros de copy melhores livros do seu assunto aí você já vai saber qual seguir qual indica pessoal você pode fazer um post sobre isso então o carrossel com os 10 melhores livros de tesouro direto aí o carrossel é uma imagem de cada livro então ele te dá essa lista aí você consegue criar posts criar vídeos roteiros tudo e deixar suas redes sociais mais nutridas mais alimentadas e com menos esforço tá então aqui ele trouxe os melhores livros ele já tem uns 20 melhores livros em inglês né então aqui Edwick Copyright Handbook do Sugarman realmente um livro incrível The Bottom Letters que o Gary Halbert escreveu na prisão é um clássico Copywriter's Handbook particularmente é o livro de copy que eu mais gosto depois dos meus do Robert Bly do Ogilvin então olha só livro foda então eu não sei onde ele buscou essa lista mas realmente é uma lista fantástica Scientific Advertising do Chloe Hopkins que é lá do início do século XX Dan Kennedy né uma lenda do copywriting Eugene Schwartz também outra lenda Michael Masters são também os maiores esses daqui eu não conheço mas olha só como ele trouxe muita opção ele trouxe muito muito livro legal com as pessoas então você poderia fazer aqui dois carrosséis por exemplo com os 10 primeiros depois um carrossel parte 2 com mais 10 e assim você consegue por exemplo você pode perguntar para ele quero fazer um carrossel sobre documentários então os 10 documentários que todo empreendedor deve assistir e aí você junta você faz só as imagens aí você pode pedir para ele o que também um resumo então por exemplo eu indico aqui The Startup Kids um documentário que explora as experiências de jovens empresários em Nova York e na Europa aí você pede para ele faça um breve resumo sobre o documentário The Startup Kids então quando você postar um post sobre o Startup Kids você já vai ter o resumo para você colocar na legenda do post e aí você pede para ele hashtags para esse post aí ele vai gerar para você uma lista de hashtags que você vai usar lá ideia de imagem para esse post ele vai te dar ideias de imagens para usar nesse post do documentário então você consegue criar toda a cadeia dentro do chat GPT isso com pouco esforço quase nenhum e de uma forma muito criativa e muito certeira tá bom? então olha que da hora eu vou até anotar os documentários aqui para eu assistir depois são documentários muito bons mesmo Inside Job Sobre 2008 Steve Jobs The True Cost que fala sobre o impacto da moda Gio Dreams of Sushi que fala sobre o cara aí construindo o império etc então assim Silicon Boys ou seja são realmente indicações muito boas e se não gostar você pode falar assim indique mais 10 por favor aí vai lá indica mais outros 10 você pode montar a sua lista com base nos 20 não é? então é isso bora criar mais conteúdo então de redes sociais usando o chat GPT pode ter certeza que você vai conseguir assim agilizar muito mais sua produção e ter uma rede social muito mais ativa e você pode também pedir pay stories anotei aqui também então sequência de stories para eu anunciar o meu novo treinamento de emagrecimento para idosos acima de 70 anos vamos ver o que ele vai trazer story 1 foto ou vídeo de um idoso feliz e saudável escrito olá pessoal estou animado para anunciar o lançamento do meu novo treinamento de emagrecimento para idosos acima de 70 anos aí story 2 vídeo seu explicando sobre o treinamento então ele já vai dando a ideia vídeo 3 foto ou vídeo de uma refeição saudável e o texto que você pode colocar no story então ele te fala a ideia e te fala o que escrever depoimento de um idoso que já fez o treinamento não acredite apenas em mim ouça o que meus alunos estão falando aí você mete um depoimento então ele traz até ideias de stories sequências de stories para você utilizar para atingir algum objetivo específico então gente isso aqui é mais do que um assistente ele é realmente um fenômeno a gente está vivendo uma era de ouro aí do do conteúdo digital então vamos aproveitar vamos testar vamos treinar vamos conversar com ele para a gente assim conseguir cada vez mais explorar essas oportunidades combinado? é isso então espero que tenha gostado qualquer dúvida só falar pela disposição um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Palanti estamos de volta para falar sobre chat GPT aplicado ao YouTube como escrever copy para o YouTube como extrair ideias chega de papo vamos para a prática vamos ver aqui beleza vamos lá você pode pedir para ele trazer 10 ideias não menos 3 ideias de vídeos para o YouTube sobre alfabetização de adultos de periferia olha só eu estou começando a ficar cada vez mais criativo nas ideias doidas alfabetização de adultos de periferia está trazendo aqui histórias de sucesso na alfabetização de adultos na periferia esse vídeo poderia apresentar entrevistas com pessoas que tiveram sucesso na alfabetização na idade adulta compartilhando suas histórias de como a alfabetização impactou positivamente suas vidas segunda ideia como a alfabetização pode transformar a vida das pessoas na periferia terceira ideia dicas para ajudar na alfabetização de adultos na periferia aí com base nisso a gente pode pedir tópicos principais do vídeo o tópico principal do vídeo seria a história de sucesso na alfabetização o vídeo poderia apresentar entrevistas com pessoas que tiveram sucesso compartilhar suas experiências o vídeo poderia abordar também os desafios enfrentados pelos adultos na periferia para aprender a ler e escrever e como a superação desses obstáculos pode transformar suas vidas a gente pode até perguntar para ele aqui você tem exemplos de adultos alfabetizados tardiamente sim existem muitos exemplos de adultos que foram alfabetizados alguns exemplos famosos incluem Mahatma Gandhi só aprender a ler e escrever aos 12 anos é não foi meio o que eu perguntei né mas eu não fui específico mas é interessante dá para usar isso aqui também como como case histórias de sucesso tal então a gente pode falar por exemplo no roteiro de vídeo você sabia que Mahatma Gandhi ele só aprendeu a ler e escrever com 12 anos pois é ele aprendeu a escrever já era bem tarde mas não tão tarde quanto João Silva João Silva ele vive na zona leste de São Paulo ele não teve acesso à educação quando era criança porque ele precisava trabalhar para colocar comida em casa aí você fala sobre a vida dele então você pode usar essas curiosidades por exemplo para trazer mais caldo mais conteúdo para o vídeo a gente pode pegar aqui por exemplo como a fabricação pode transformar a vida das pessoas na periferia a gente pode perguntar isso para o chat de EPT vamos ver o que ele vai nos dizer ele vai trazer respostas melhorando a comunicação e aí tudo isso já serve de ideia de conteúdo para você criar para você montar o roteiro bom a gente pode pedir também para ele escrever o roteiro escrever um roteiro de vídeo sobre sobre o que você explicou assim olha só a introdução olá pessoal neste vídeo vamos falar sobre a alfabetização pode transformar a vida das pessoas que vivem na periferia vamos mostrar como a alfabetização pode abrir portas oferecer novas oportunidades e aí vai desenvolvendo então a gente pega até um roteiro você pode usar o roteiro completo se você gostar ou você pode pegar elementos dele e agregar ao seu roteiro que eu acho mais interessante porque você consegue colocar o seu conhecimento a sua experiência junto aliado ao que o chat GPT traz de novidade que você deixou passar despercebido porque como eu já falei em outras aulas a gente não sabe tudo e a gente como professor às vezes ou como copyright quando a gente vê muito um tema a gente acaba ficando viciado eu falo de copyright já há muito tempo e às vezes eu esqueço de explicar coisas básicas para as pessoas porque eu já estou tão viciado naquilo que eu acho que o básico todo mundo já sabe mas não sabe se pega um leigo às vezes ele não conhece os principais gatilhos mentais então assim às vezes para mim eu vou pular isso não mas às vezes ele não sabe o que é o gatilho mental de reciprocidade por exemplo então você tem que explicar tem que dar uns passos para trás e o chat de GPT como ele é uma máquina ele não tem um vício que a gente tem então ele fala assim olha fala sobre gatilho mental de reciprocidade eu vou ler e falar pô é verdade eu nem falo mais sobre isso porque eu esqueço que isso nem todo mundo sabe então assim a gente coloca um pouco no chão também e tudo que o que não agregar você joga fora o que agregar você absorve então a gente tem que ter esse treino esse treino de humildade de sensibilidade para conseguir aproveitar o que dá para aproveitar e excluir o que não tem muita utilidade então aqui tem uma ideia de roteirinho aí dá para usar esse roteiro beleza a gente pode pedir também para ir fazer me dê ideia de thumbnail para esse vídeo no youtube então a gente pode pedir até ideia de thumbnail a gente pode usar por exemplo depois uma ferramenta de inteligência artificial de imagens para fazer uma thumbnail com base no que o chat GPT sugeriu então olha como as inteligências artificiais se conversam beleza a gente pode também aqui ó que tal uma thumbnail com uma imagem de uma pessoa sorridente segurando um livro aberto em sua mão legal outra opção seria uma imagem de uma sala de aula com adultos de diferentes idades e etnias todos aprendendo juntos e se ajudando mutuamente o que transmite a ideia de inclusão e de que não é tarde para aprender a ler e escrever olha que bonito uma ideia muito boa que eu provavelmente não teria pensado a gente pode falar também assim ó três ideias de títulos persuasivos e de clickbait para esse vídeo olha só ele falando que clickbait pode prejudicar a credibilidade e confiança do canal a não ser ético no entanto posso oferecer algumas ideias de títulos persuasivos sem recorrer ao clickbait olha só que que rebelde aqui alfabetização que abre barreiras na periferia desculpa como porque alfabetização é um caminho para transformar a vida de adultos aprender a ler e escrever na idade adulta pode mudar tudo veja como legal então a gente pode criar título pode pegar ideia de thumbnail pode pedir ideia de roteiro pode pedir para ele explicar um assunto que você vai explicar pode pedir curiosidades para ele pode pedir para ele explicar os tópicos ideias de vídeo então assim você consegue criar basicamente um canal inteiro com base no chat gpt você pode criar um artigo nele depois pedir para uma ferramenta de voz ler esse artigo e você sobe esse artigo quase como quase como um podcast dentro do canal também porque não então olha como a gente pode ter vários mundos de opções para estar agregando ao nosso marketing digital aí a gente pode também pedir para ele ideias de vídeos virais então é crie três ideias de vídeos virais sobre sobre vermes e lombrigas em humanos nossa senhora viajei na maranésia mas vamos ver o que sai aqui ele falando que não pode promover sensacionalismo e tal beleza mas vamos ver o que ele sugere a verdade sobre os vermes e lombrigas em humanos que você precisa saber as dez coisas mais nojentas que você não sabia sobre vermes e lombrigas em humanos aí já ficou interessante o que acontece no seu corpo quando você tem vermes ou lombrigas bacana então olha esses aqui são exemplos de vídeos que seriam virais porque realmente aguça a curiosidade talvez o primeiro nem tanto mas o segundo e o terceiro ele caprichou então o que a gente faz exclui o primeiro e pega só o segundo e o terceiro a gente pode pedir para ele fazer mais ideias e assim a gente vai trazendo cada vez mais vídeos para o canal então é por isso vai conversando vai tendo paciência vai reescrevendo da pergunta pode perguntar para ele assim como posso como posso criar uma série de vídeos sobre neuromarketing para iniciantes vamos ver o que ele vai trazer para a gente ótima ideia aqui estão algumas sugestões de como criar uma série de vídeos sobre neuromarketing para iniciantes a introdução ao neuromarketing nesse vídeo você pode explicar o que é como funciona e qual o objetivo 2. entender o cérebro do consumidor 3. técnicas de neuromarketing 4. o poder das emoções no marketing 5. a ética do neuromarketing então ele traz uma série de vídeos que você pode criar sobre o assunto que puxa sensacional para mim essa série de vídeos está perfeita talvez daria para incluir mais alguns você pode pedir para ele eu quero mais 5 ideias ele vai trazer mais 5 ideias e assim você pode chegar até 50 outra coisa que a gente pode pedir é um script de vídeo para youtube ads com o objetivo de gerar leads para a minha empresa de consultoria empresarial vamos ver o que vai sair então também a gente pode pedir além de conteúdo para o youtube grátis para canal essas coisas a gente pedir para youtube ads anúncio trafego pago então aí abertura com imagem da sua empresa e seu logo narrador você tem uma empresa e quer aumentar seu faturamento e lucratividade mas não sabe por onde começar então você precisa conhecer a nome da sua empresa a consultoria empresarial pode levar o seu negócio para o próximo nível aí ó imagem da sua equipe trabalhando e ajudando clientes então ele traz olha que da hora ele traz o script de vídeo para o youtube ads completo ele traz a imagem que você tem que pôr o que o narrador vai falar a imagem que tem que pôr o que o narrador vai falar então você pode passar isso até para um designer para um editor de feed e falar assim ó tá aqui o texto tá aqui a imagem que eu quero faça desse jeito que vai ficar legal então assim você já facilita o trabalho até do editor do designer então assim realmente ele consegue extrapolar até mesmo as coisas mais difíceis os principais desafios de criar um anúncio né e você pode pedir para ele fazer ah refaça quero que seja mais nesse outro estilo e aí você faz o que cria 3, 5 modelos depois você faz teste a ver com todos os 3, 5 modelos e vê quais deles são mais persuasivos certo então é basicamente isso e por fim você pode pedir para ele resumir um texto em vídeo então por exemplo resuma o livro Meditações de Marco Aurélio em um roteiro para vídeo introduzindo o tema olha só que interessante aqui está um resumo do livro Meditações para um roteiro de vídeo introduzindo o tema introdução Olá, hoje falaremos sobre um livro com tem lições valiosas sobre filosofia ética e auto-perfeiçamento estamos falando do livro Meditações resumo o livro Meditações é uma coleção de pensamentos e reflexões do Marco Aurélio então você pode pedir para ele até mesmo preparar um roteiro de vídeo para você com base em alguma coisa que já exista em vez de eu pedir para ele resumir o livro eu poderia colocar um texto enorme e falar resuma isso em um roteiro de vídeo e ele resumiria então ele vai criar o roteiro para você ele vai facilitar para você as palavras-chave ele vai facilitar para você a headline thumbnail tudo é só você perguntar pedir interagir conversar sugerir e manter uma conversa legal com o chat GPT beleza? é isso então espero que tenha gostado dessa aula bora bombar o seu canal do YouTube bora melhorar a performance do seu YouTube Ads para dessa forma você atingir resultados cada vez maiores no seu marketing digital ok? valeu e até a próxima aula tamo junto tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandre e vamos falar agora de copy na prática tá? então como utilizar a inteligência artificial tudo que a gente viu até aqui para desenvolver as copy conversar melhorar aprender discutir com o chat GPT GPT enfim vamos brincar um pouco com ele tá bom? a gente já viu até aqui os comandos para criar um monte de coisa agora é da gente se divertir um pouco né? para você ver assim como usar de fato um projeto o que existe tá? então vamos lá é... deixa eu pegar aqui ok então vamos lá é... vamos falar assim amigo finja que você é um copywriter qual livro você lançaria sobre qual assunto de copywriting vamos ver o que ele vai dizer como um copywriter acredito que um livro interessante e útil para os aspirantes a copywriting seria copywriting de alto impacto técnicas comprovadas para escrever textos que vendem olha só o chat GPT já criou um título para um livro que abordaria técnicas estratégias para criar textos persuasivos e eficazes o livro incluiria dicas sobre como entender o público-alvo como criar títulos chamados atraentes como desenvolver uma proposta de valor única poder incluir exemplos práticos isso já existe esse é o copywriting descomplicado mas legal você viu como ele finge que ele é um copywriter ele vai lá e dá uma explicação que curso online o que você acha que está faltando no mercado vamos ver o que vai dizer um curso online sobre copywriting deveria abranger as principais habilidades para criar textos persuasivos análise de dados olha que interessante aqui ele falando que deve ser atualizado regularmente deve incluir sessão sobre ética e responsabilidade na escrita persuasiva para os alunos entenderem a importância escrever textos honestos e transparentes orientação e suporte personalizado um curso um curso com exemplos concretos e exercícios práticos então ele vai dando meio que um direcionamento então vamos pedir para ele o seguinte monte para mim um cronograma de aulas sobre copywriting não deu erro ixi deu erro dá um F5 aqui o chat GPT não aguenta mais a gente aqui testando ele tadinho aqui vamos pegar vamos ver funcionou claro aqui está um exemplo de um cronograma de ela sobre copyright semana 1 introdução ao copyright técnica de escrita persuasiva conhecendo o público-alvo estrutura de um texto persuasivo como organizar ideias e argumentos de forma eficaz desenvolvimento de propostas de valor única criação de títulos e chamadas atraentes psicologia do consumidor comunicação eficaz olha só ele está montando várias ideias massa né por exemplo é interessante até aqui mesmo por exemplo eu sempre falo sobre a ética e responsabilidade mas nunca pensei em fazer uma aula sobre isso então é interessante que até eu por isso que eu estou fazendo isso na prática porque eu olhando eu falo caramba realmente uma aula sobre ética e responsabilidade é pouco falada entre os copywriters é um assunto importante porque persuasão requer cuidado como diz o tio Ben com grandes poderes sem grandes responsabilidades então aqui a gente tem até a ideia de livros então a gente pode pedir por exemplo ideias de títulos de livros de copywriting copywriting vamos ver o que ele vai trazer copywriting de alto impacto ele se esmulta esse nome copywriting estratégico copywriting descomplicado não é que sacana ele usou o nome do nosso livro aqui também vamos falar com ele aqui copywriting complicado já existe o chat de Vitor copywriting complicado já existe e foi escrito pelo Vitor falante você já leu vamos perguntar peço desculpas pelo erro da minha resposta anterior olha só que louco agradeço por me informar sobre a existência do livro copywriting descomplicado é sempre bom saber o que é de novo e relevante no mercado é porque ele sugeriu o nome de um livro que já existe isso é importante também se tomar cuidado porque por exemplo vai que você gostasse e usasse vai que você está criando um curso e você pede para ele ideias de nomes e ele dá uma ideia legal você usa é interessante você pesquisar antes no Google e ver se já existe porque senão você vai estar pegando um nome que já existe e aí não vai ficar legal questão de branding questão de posicionamento então também não dá para levar tudo dele a ferro e fogo você tem que tomar um cuidado pesquisar no Google analisar ver se já existe você pode por exemplo assim vamos lá vamos ver finja que você é vendedor do livro copyright descomplicado quais argumentos você usaria para convencer as pessoas a comprarem esse livro do Victor Talente vamos ver o que ele vai dizer a gente está usando aqui outro recurso que a gente já ensinou nesse curso que é o finja que você é a gente pode usar também o advogado aqui ó como vendedor do livro copyright descomplicado destacaria os seguintes argumentos escrita persuasiva descomplicada o livro apresenta técnicas estratégias de forma direta e simples aplicação prática o autor apresenta exemplos reais autor especialista o Victor Talente é um copywriter experiente e respeitado no mercado tendo ajudado várias empresas a aumentar suas vendas com suas técnicas de escrita persuasiva preço acessível avaliações positivas olha só então ele de fato como eu falei para ele fingir que ele é um vendedor do livro ele trouxe todos os pontos positivos do meu livro ele falou que é escrito de forma fácil que é aplicação prática que o Victor Palante é um especialista que ele foi adaptado para o marketing digital que o preço é acessível que as avaliações são positivas então eu mesmo posso usar essas informações que ele deu e falar assim pô legal eu vou fazer um post de um Instagram para cada um eu posso até falar aqui quero fazer um post de um Instagram para cada argumento acima vamos ver o que ele vai dizer ótimo aqui estão algumas ideias de posts para cada um dos argumentos que eu mencionei anteriormente olha que interessante agora a gente está vendo na prática com o produto que existe escrita persuasiva descomplicada você quer aprender a escrever textos persuasivos mas acha que é difícil o livro Copyright Descomplicado de Victor Palante é a solução para você com técnicas simples e direta você será capaz de criar textos que vendem de forma descomplicada olha só hashtag Copyright Victor Palante escrita persuasiva descomplicada aplicação prática quer melhorar sua escrita persuasiva o livro Copyright Descomplicado de Victor Palante não é apenas teoria o autor apresenta exemplos reais e exercícios práticos para ajudar você a aplicar o conhecimento aprendido de forma eficaz e assim ele explica cada um daqueles tópicos acima aí a gente pode agora falar o seguinte a gente está agora utilizando tudo que a gente aprendeu ao longo do curso está na prática com o produto que existe então a ideia é você ver como a gente pode interligar as coisas e conversar entre si é é só assim muito legal quero fazer um vídeo para YouTube sobre o livro Copyright Descomplicado pode montar um roteiro para mim vamos ver o que ele vai dizer está pensando está pensando ele está pensando filha da mãe ele não para de me usar criou claro aqui está o Ademoró deve ter sido um pouco difícil para ele porque quando são coisas populares como por exemplo Meditações de Marco Aurélio você pede um livro que já é bestseller mundial histórico ele tem muito mais informações agora por exemplo o meu livro ele é um bestseller nichado um bestseller de copywriting no máximo um bestseller de marketing digital expandindo um pouco mas ainda assim é um nicho muito pequeno perto de livros extremamente populares então ele tem que caçar mais informações ele tem que acessar a base de dados dele e descobrir mais info e aqui ele está trazendo impossível roteiro para um vídeo sobre o livro Copyright Descomplicado de Victor Paland introdução apresente-se e explique que você está fazendo um vídeo para falar sobre o livro do Victor Paland fale brevemente sobre a importância do copywriting para quem trabalha com marketing emendas ou comunicação olha só que da hora argumentos do livro ele vai usar os argumentos que ele colocou acima então por isso que é legal você manter uma conversa dentro do chat GPT porque ele vai pegando as informações que ele já trouxe e vai reaproveitando reciclando para criar novas respostas então está difícil aí está devagar mas ele está fazendo ele está montando mostra exemplos de como essas técnicas podem ser aplicadas eu vou parar aqui só que a gente já entendeu o objetivo então beleza aqui ele ia trazer um roteiro inteiro de vídeo para o YouTube a gente pode pedir por exemplo títulos de vídeo para crie títulos para esse vídeo assim acho que ia fazer mais rápido claro que estão algumas ideias de títulos copywriting complicado como vender mais com técnica simples aprende a copywriting de forma fácil e direta com o livro copywriting para iniciantes como ler essa escrita persuasiva com copywriting descomplicado então ele está trazendo até ideias de títulos para vender o livro olha que bacana qual é a maior agora a gente pode começar aqui do público-alvo qual é a maior dificuldade de quem está aprendendo copywriting uma das maiores dificuldades que ele está aprendendo no copywriting é conseguir escrever textos persuasivos e convincentes que realmente funcionem para gerar vendas e conversões beleza então isso aqui é uma dificuldade então quando eu for escrever uma carta de vendas eu posso resolver essa objeção será que vai funcionar para mim será que eu consigo escrever textos persuasivos igual o Victor então aí eu vou quebrando essas objeções porque essas dificuldades são muito populares muito comuns entre copywriters iniciantes aí eu posso falar assim posso falar para ele o seguinte estude sobre o copyfest o maior evento de copywriting do Brasil porque agora vamos entrar no copyfest vamos ver se ele vai conseguir trazer informações sobre esse evento está pensando aí vamos ver o copyfest é o maior evento de copywriting do Brasil criado pelo copywriter Victor Palandre está acertando autor do livro Copywriting em descomplicado então ele está agora buscando eu pedi para ele estudar sobre copyfest porque agora a gente vai começar a falar sobre ele vender sobre ele a gente pode vamos ver aqui tudo que a gente já estudou para a gente ir aplicando então a gente já falou de público vamos fazer uma copy de e-mail até agora todas as informações estão certas o evento realizado anualmente em São Paulo reúne profissionais entusiastas de copy vou pedir esse dia de seminário conhecimento sobre copywriting ajudar os participantes a aprimorar suas habilidades na área está todas as informações bem certeiras mas olha como é devagar porque ele deve ter poucas informações sobre o copyfest comparado a informações públicas então ele tem que caçar em todo site possível que fale do copyfest em todo vídeo possível do youtube que fale sobre o copyfest todo post que já foi feito sobre o copyfest então ele meio que vai varrendo toda a base de dados dele para achar informações sobre o copyfest aí ele errou ele trouxe por exemplo nomes do mercado André Lima Henrique Carvalho João Pedro Rezende Diego Carmona eles nunca foram no copyfest então aí ele já errou então assim nem sempre as respostas são certas mas tudo bem ele pegou a essência pelo menos e a gente consegue com isso trabalhar o que a gente quer e ainda está escrevendo então ele está realmente estudando pode ser que numa próxima se alguém porventura pedir informações sobre o copyfest ele já traga mais rápido porque provavelmente agora ele já vai ficar com isso meio que na na memória dele também traz algumas informações se você for reparar algumas informações genéricas por exemplo o copyfest conta com a presença de empresas e marcas que atuam no mercado proporcionando oportunidades de negócios é um enrolation mas ok então foi terminou então beleza ele só errou na verdade nos nomes nos nomes de quem foi no copyfest agora escreva um e-mail persuasivo anunciando que faltam poucos ingressos para o copyfest 2023 agora que ele já tem informações sobre vai ficar mais fácil faltam poucos ingressos para o copyfest 2023 garanto o seu agora estamos entrando em contato para informar que faltam poucos ingressos mas ele inventou o copyfest do Brasil que foi realizado em São Paulo ele inventou os dias não é 15 e 16 de abril primeira edição foi em abril em 2017 talvez tenha vindo daí essa informação ele errou novamente os nomes mas tudo bem esse é o tipo de coisa que o que compensa aqui a gente pega esse texto salva altera os nomes altera a data e é um texto escrito já entendeu então assim mesmo que tem informações erradas são tão mínimas que a gente consegue alterar e ficar com a copy aí você fala legal vamos ver o que mais crie um cronograma de e-mails de 7 dias para gerar escassez sobre as vendas de ingresso então aqui por exemplo já estou pedindo para ele criar um funilzinho uma sequenciazinha então dia 1 e-mail de apresentação do evento dia 2 e-mail lembrando que as vendas estão abertas que o ingresso limitado dia 3 e-mail anunciando já foi vendido metade dos ingressos dia 4 divulgando que restam apenas 20 ingressos dia 5 anunciando que faltam 10 ingressos então dá para ir adaptando isso aqui também mas é para mostrar que ele também traz umas ideias legais aqui que dá para explorar aí você pode pedir o que para ele? você pode pedir escreva o e-mail do dia 1 vamos ver o que ele vai fazer está pensando está pensando aqui assunto COPFEST 2023 garanta já o seu ingresso estamos entrando em contato para apresentar o COPFEST 2023 beleza aí ele vai escrever em mim o que mais que a gente pode testar aqui carta de vendas a gente pode criar cursos também como a gente já viu lá em cima ele dá até o nome Copywriting de alto impacto e também ele cria o roteiro se a gente subir aqui aqui semana 1 introdução ao Copywriting técnicas de escrita conhecendo o público-alvo estrutura de um texto desenvolvendo uma proposta de valor única criação de títulos chamados atraentes então ele monta o cronograma de curso isso aqui isso a gente já criou a gente pode pedir para ele criar artigo para blog então cria um artigo otimizado para SEO sobre o COPFEST podemos criar ele vai ficar um tempão para escrever mas vai ficar legal para as redes sociais aqui a gente já testou YouTube então a gente pode pedir também para ele a gente pode pedir para ele por exemplo dicas para escrever uma carta de vendas sobre o COPFEST 2023 vamos esperar ele terminar de escrever os e-mails se a gente faz esse outro pedido que é ele ele cismou com esses nomes aqui então como ele aprendeu isso aqui ele acha que está certo ele vai sempre citar esses nomes em todo lugar então é importante também isso você sempre ficar atento as datas também como ele tem a data errada ele sempre vai colocar a data errada é questão de você ir alterando mesmo manualmente eu vou pedir para ele dar dicas para escrever uma carta de venda sobre o COPFEST aí vamos ver ele vai dar algumas dicas conheça seu público algumas dicas genéricas padrões aí por exemplo aqui quais são as dores e desafios de quem de quem vai no COPFEST eu posso perguntar para ele eu posso falar assim quais são as dores e desafios de um copywriter aí ele vai entregar título atraente eu posso pedir para ele faça um título atraente para minha carta de vendas faça 10 títulos atraentes para minha carta de vendas aí se ele fizer 10 eu escolho um apresente o evento eu posso falar para ele como você apresentaria o COPFEST se você fosse o vendedor aí ele vai apresentar o COPFEST sendo o vendedor quais os benefícios de aprender copyright então entende como eu posso ele me dá mais ideias do que eu posso perguntar para ele né então eu poderia fazer todas as perguntas para ele eu posso perguntar o seguinte eu posso eu posso falar assim deixa eu ver quais são os benefícios de aprender copyright copyright por quê? porque ele falou aqui para eu apresentar os benefícios claros então é importante destacar os benefícios que participantes terão a participar do evento então eu vou destacar os benefícios de aprender copyright né ele falou aqui ele falou aqui que eu fiz muitos pedidos em uma hora então basicamente é você ir conversando tá você pode fazer o upgrade para a versão cruz aí você pode passar o dia inteiro conversando com ele de maneira ilimitada mas o ponto central aqui é vamos voltar lá para o começo é que você pode puxar uma coisa da outra por isso que nessa última aula aqui eu quis trazer um catadão do que a gente aprendeu ao longo do nosso curso porque você pode pedir para ele fingir que é um copywriter aí qual livro você lançaria às vezes você por exemplo é um advogado você não advogado trabalhista você não sabe que curso eu lanço de advogado de direito trabalhista vai você falar para ele chat GPT se você fosse um advogado trabalhista que curso você lançaria ele vai falar ah eu lançaria um curso sobre isso sobre aquilo quais seriam os tópicos do seu curso igual a gente fez aqui quais são os tópicos ele vai trazer os tópicos mas você pode falar o que eu explico no tópico 1 o que eu explico no tópico 2 o que eu explico no tópico 3 o que eu explico no tópico 4 beleza a partir daí qual que é o público ideal para eu vender meu curso de direito trabalhista quais são as maiores dores de quem procura um advogado trabalhista ou então quais são as maiores dores de um advogado trabalhista no mercado de trabalho quais são os sonhos de um advogado trabalhista percebe como você vai puxando as coisas agora cria um título de um artigo para eu falar sobre a minha trajetória como eu posso montar um funil de vendas para vender meu curso de direito trabalhista quais bônus eu posso incluir nesse treinamento qual o roteiro de vídeo eu posso postar no meu canal no youtube para promover esse meu treinamento me dê 10 ideias de vídeos para tiktok para eu falar sobre meu curso de direito trabalhista agora monte para mim um roteiro para cada um desses vídeos para eu vender o meu curso de direito trabalhista e assim continua aí você pode falar assim bom me dê 3 ideias de artigos para eu postar no meu linkedin sobre meu novo curso e olha como você vai puxando uma coisa na outra deixa eu olhar aqui o que a gente aprendeu só para eu ir dando de exemplo youtube eu já falei redes sociais monte para mim um cronograma para minhas redes sociais de 31 artigos 31 posts para eu postar no meu feed sobre o meu curso de direito trabalhista quais histórias eu posso postar para anunciar o meu novo treinamento monte para mim um calendário editorial para eu postar no meu blog agora escreva cada artigo que você colocou no calendário editorial insira mais palavras nesse artigo porque ele ficou muito curto reescreva esse artigo agora colocando técnicas de SEO para ele otimizar e ranquear bem no Google crie 3 anúncios para eu promover esse meu artigo que você acabou de escrever 5 headlines de anúncio para você colocar no Facebook Ads e promover esse artigo olha como uma coisa vai ficando maluca e vai puxando a outra então você já criou um blog já criou um curso já criou um roteiro de youtube já criou um roteiro para tiktok criou post para o feed aí você pede ideia de imagem para você colocar no anúncio imagem para você colocar no feed os stories que você vai postar você pode pedir para ele dar ideia você vai conversando com ele para você extrair ideias para escrever uma carta de vendas os e-mails funil de e-mails para vender um funil anual então 52 semanas eu quero 52 campanhas para eu vender o meu curso de direito trabalhista e a gente pode trabalhar como assim finja que você finja que você está dando consultoria de direito trabalhista o que não poderia faltar na sua consultoria vamos brincar o jogo é você fingir que você é um advogado e você precisa responder minhas três perguntas ok aí você vai lá e faz três perguntas qual é a sua maior dificuldade como advogado trabalhista o que você mais odeia na sua profissão como advogado trabalhista o que você mais ama na sua profissão como advogado trabalhista a partir daí ele vai te dar mais respostas tem também do advogado desempenho o papel de um advogado mal para esse argumento aí você coloca o argumento o Brasil tem as piores leis trabalhistas do mundo e aí ele vai falar porque que está errado porque que o Brasil não tem as piores leis trabalhistas do mundo e assim você vai conversando às vezes o chat ele vai responder uma coisa idiota você vai lá e ele faz a pergunta ou você pede para ele ir mais a fundo ou pede para ele refazer entende eu como uma pergunta fui puxando a outra o importante é você gerar essa conversa infinita você ir salvando as coisas que fazem sentido para você e a partir daí você vai peneirando então assim você vai conversar com ele por três horas pode ter certeza que você vai conseguir aproveitar muita coisa muita informação para você criar produto criar funil criar copy definir público-alvo direcionar sua carta de vendas escrever os e-mails publicar no YouTube Kawai Tik Tok LinkedIn Facebook Instagram enfim a gente pode criar todo marketing digital junto com o chat GPT por isso que eu falo que o copywriter não pode se limitar a só escrever um textinho porque escrever textinho o chat gera mas agora você cria todo esse ecossistema de persuasão que tudo se conversa tudo tem o objetivo de persuadir a pessoa para o seu produto entende? é uma máquina você vai ser um copywriter de alto nível de alto padrão então não se limite expanda seu conhecimento use a ferramenta e seja muito bem requisitado e visto pelos seus clientes combinado? espero que tenha gostado qualquer dúvida só falar próxima aula é uma conclusão mas acima de tudo já quero dizer que meus parabéns para você que chegou até aqui que viu tudo isso espero que tenha aproveitado anotado e acima de tudo esteja treinando porque o chat é isso é você treinar e conversar com ele sempre para saber as melhores perguntas e eu entrei assim as melhores respostas espero que com esses comandos também você consiga já despontar já melhorar sua produtividade sua criatividade e ter resultados ainda melhores valeu? se inscreva no canal compartilhe esse treinamento gratuito e a gente se vê na próxima oportunidade até logo tchau tchau chegamos ao fim do nosso treinamento de inteligência artificial para copywriters muito obrigado e parabéns por ter chegado até aqui eu sei que foi aí uma jornada de muito aprendizado muita coisa nova às vezes a sua cabeça está borbulhando agora de informação e de possibilidades e eu só quero dizer que qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente nós temos também outras formas de continuar aprendendo e nos desenvolvendo como copywriters a gente tem por exemplo o meu livro aqui o Copyright Descomplicado é o meu primeiro livro essa é a segunda edição já e ele traz a teoria a base do copywriting então vai explicar os gatilhos mentais medos sonhos tudo o que um copywriter precisa saber que é o mínimo para realmente conseguir atuar com copy na minha visão uma linguagem fácil uma linguagem direta ao ponto e temos também aqui o Partido Persuasão que é o meu livro já mais prático então aqui eu trago discursos políticos então Lula Bolsonaro Hitler George W. Bush Obama toda essa galera aí o FHC João Dória eu trago todos os discursos que eu acho bem relevantes para mostrar como eles aplicarão técnicas de copywriting para tornar o discurso deles mais persuasivo então você vai perceber que muita coisa que eles falam não está ali por acaso é para dar ênfase em algo uma repetição uma estratégia uma falácia para levar você até uma conclusão que eles querem que você tenha enfim enquanto o primeiro livro é teórico ele traz a base o segundo eu mostro isso aplicado na vida real o que as pessoas falam em cima de um palanque mesmo que influencia o cotidiano e a rotina de bilhões de pessoas no mundo então o livro é assim que você vai ver como que nós somos manipulados pela política usando as técnicas de copy então vai ser legal para você também entender como montar discursos e que você vai aprender com os melhores e vai entender o raio-x ali por trás disso nós temos também uma loja a nossa loja Copywriting Descomplicado Fan Store você pode adquirir camisetas como essa personalizadas nós temos lá diversos modelos feminino masculino todos os tamanhos temos também squeeze mochila é isso é a produção então é isso squeeze mochila temos várias coisas que são legais de copy que vai mostrar todo o seu amor pela nossa profissão temos também o Copy Fest que é o principal evento de copywriting do Brasil então você pode aqui vai ter o link aí na descrição vai aparecer para você estar adquirindo o seu ingresso e já existe desde 2017 então ele já é tradicional ele já é um evento que todo copywriter tem que ter na agenda para participar porque é o network mais qualificado que tem porque lá todos os palestrantes falam de copy então o público é praticamente só de copywriters ou então empresários que trabalham com copy e enfim você vai estar ali com a nata da nata do copywriting no Brasil ou seja é realmente uma oportunidade única e por fim se você precisa da minha ajuda pessoal tem também a minha consultoria que você pode clicar no link e se informar para ter mais detalhes combinado? bom aqui no canal no YouTube também né tirando tudo isso que é pago aqui no YouTube você tem mais cursos mais vídeos mais informações de copy gratuitamente então aqui é o nosso canal que a gente compartilha muito conteúdo como você viu de valor conteúdo completo sem cobrar uns centavos e a gente faz isso porque muito mais do que o dinheiro só a gente quer realmente impactar o mundo com o copyright a gente quer ensinar o máximo possível de pessoas a gente quer compartilhar nosso conhecimento compartilhar tudo que a gente estuda aprende se mata aí diariamente então é simplesmente aqui a gente está exercendo parte do nosso propósito tá por isso que é tanto conteúdo bom gratuito porque se for para fazer meia boca é melhor nem fazer então a gente prefere realmente entregar um conteúdo muito bom de graça e a gente sabe que quem gosta acaba indo no evento acaba comprando livro acaba se envolvendo com outros produtos nossos por isso que a gente também usa esse conteúdo gratuito como marketing como embalo de marketing com o nosso negócio então todo mundo sai ganhando no fim das contas não é mesmo? então se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva e bora treinar chat GPT eu dei aqui várias ideias de comando mas com o tempo você treinando diariamente você vai começar a desenvolver novos comandos você vai ter ideias de novas perguntas para fazer novas afirmações novas ideias ali para estar colocando em prática às vezes vai dar errado às vezes vai dar bom mas lembre-se ele é ilimitado então você pode testar um comando e o comando ser ruim não tem problema você não precisa acertar todos os comandos o importante é você conseguir extrair o máximo possível para te ajudar a escrever cópias que atinjam o estado da arte é isso obrigado novamente e a gente se vê numa próxima oportunidade até logo tchau tchau